...do que foi o último podcast, antes de você ir pro México. Você está de sombreiro hoje, e aí, Herbert? Não, mas você está de bigode. Beleza, então, gente, vamos começar essa bagaça? Vamos! Então, boa noite e bem-vindos a mais um Podkeepers e na trilha da aventura, o seu podcast de RPG. Meu nome é Max, eu sou jogador e mestre dos Guardiões. Mas, eu ando não mestrando muito, mas pelo menos eu voltei a mestrar. Então, por favor, me salvem. O assunto de hoje é as diferentes faces do D20. Hoje a gente vai falar sobre 3.5, D&D 3.5, Pathfinder e 5ª edição. Porque muita gente aparece pra gente durante os nossos jogos, etc., perguntando qual é a diferença. Então, e aí, texto, 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 não dá pra explicar toda hora. Então, dessa vez a gente vai. Comigo hoje está o Caio. E aí, pessoal, beleza? O negócio aqui é Pathfinder, hein? O Estefan. E aí, gente, boa noite. Vamos ver pra qual lado que o D20 cai. Herbert. Orala, muchachos! Que acabou de voltar do México. E hoje, representando a 5ª edição, nós temos o Peppa. E aí, galera? Mais um dia sem buracos. Eu gostaria de avisar que 5ª edição já perde pontos, porque em 5ª edição o Peppa não faz buracos. Não. Não tem a magia, Crate Pitch. Doeu muito, cara. Eu estava pensando em fazer um mágo, mãe. Quando eu vi que não tinha Crate Pitch, tudo foi pra goba. Beleza. Vamos começar com as indicações. Eu não sei se o pessoal preparou algumas. Então, Caio, você lembrou da sua indicação? Olha, eu ia indicar pra vocês uma série do Netflix que foi cancelada recentemente. Então, eu não sei se eu indico mais. Mas vou indicar ainda, sim. É uma série como The Mist, baseada num livro também chamado The Mist, do Stephen King. A série, ela começa muito bem, tem um plot muito bom. O final deixa um pouco a desejar, assim. Mas eu gostei. É aquele terror meio cuchulesco, sabe? Ficou bem interessante. Mas ela foi cancelada pela Netflix. Então, assista por conta e risco. Não sei se vale a pena pra que foi cancelada. Antes da série, teve o filme do The Mist. Tem um filme também. Interessantezinho. Eu acho engraçado do filme que todos os atores do filme, praticamente, foram fazer The Walking Dead depois. Você pega pro filme, você vê lá. Todas as pessoas do The Walking Dead da primeira temporada estão lá, sabe? É muito engraçado. Beleza. Vamos lá. Stefan, você tem alguma recomendação? Ou você quer passar dessa vez? Olha, eu acabei pensando uma aqui. Uma recomendação também um pouco diferente. Também é uma série que tá na Netflix. Não sei se a gente já comentou sobre ela. Acho que não. Mas é a série brasileira que tem no Netflix o 3%. Uma série aí meio utópica, distópica do futuro. E eu achei ela bem legal. Acho que tem uma produção bem interessante. A história dela é bem... O nome é uma história feliz. Então, quem gosta de coisas felizes, não assista. Então, é bem mais cabeça também. E eu não costumo gostar de coisas brasileiras, né? Prefiro mais coisas internacionais. Mas essa eu acredito que é uma recomendação interessante. Ok, então. Continuando. Peppa, você tem alguma coisa pra recomendar pro nosso povo aqui do podcast? Como nossa fiada interna, Pokémon Gold, por R$ 37,00 na eShop. É uma recomendação. Com certeza. Beleza. Eu, pra recomendar... Eu tinha alguma coisa, mas eu esqueci. Isso acontece com frequência. Então, eu vou passar pro Herbert, que ele fala pra gente dos lançamentos da Paz. Poxa. Pior que... Desde quando a gente não faz, já tem tempo, hein? É. Falações mais importantes, não. Senão, o podcast é só dos lançamentos da Paz hoje, que faz tempo. É... Primeira coisa, eu tô pra fazer uma desrecomendação, né? Que a Devi, que não deve ser mencionada, anunciou a tradução do Starfinder. Minuto de silêncio? Todo mundo ficou calado. Na edição, eu vou colocar o Muxo de Silêncio com a Masha Fune. Eu tô com a Nogora e sai um minuto. Um minuto, pessoas. E... Temos que absorver isso, né? Mas... Na gringa, saiu o Anti-Heroes Handbook, que é o player compilio pra você fazer aquele personagem todo antissocial, meio semi-maligno. Aquele chamado Mal de Calundu, né? O cara que tem aquele background todo obscuro, cheio de... Contradições e não sei o que, não sei o que lá. Eu já vi, já gostei. Tem umas coisas legais, mas é um personagem meio... Entre o bem e o mal, assim, tem umas opções legais. Pra fazer o Vegeta. É... Várias opções. Tem um de Monge que é massa, assim, que você mistura bem ou mal, assim. Legal. Tem o... Desse mês que foi o Blood of the Coven, que é, pra quem gosta de personagem bruxos, praticamente é o Bruxos Handbook. É tudo sobre também o Changeling, aquela raça que são os descendentes das regras. Tem aquele negocinho de ter um Changeling pra cada tipo de regras existente. Tá uma maravilha. A Adventure Path Ruins of the Atlantic continuou, lançou a parte 2, entre The Shattered Continent. E a parte 3, que é The Flooded Cathedral. E a aventura tá bastante exploratória. Não tem muitos elementos de construção de reino, como muita gente achava que ia ter. Mas tá muito em cima do Metaplot de Aslan. Várias revelações bombásticas. Várias coisas interessantes. Eu acho que a pergunta pro pessoal de Pathfinder é... Ela tá... Tinha gente que tinha medo que ela ia sair parecida com a... Aquela que você era obrigado a ser da Pathfinder Society. Qual que era? A... Shattered Star. É o Shattered Star? Você é obrigado a ser da Pathfinder Society? Não. Inclusive, você não é membro da Pathfinder Society. Você é realmente... É ligado ao governo de Andoran, mas não a ponto de... Você realmente é oficial do governo. Você vai ter sido contratado. Ou só tá lá por acaso. Mas você... É uma colônia em Andorana. Não tem nada a ver com a Pathfinder Society. É da hora, então. E o outro anúncio também, que a gente perdeu nesses meses, já um pouco antigo também da Devy, é que... Não sei se vocês estão acompanhando, que eles estão lançando as versões Pocket de vários livros do Pathfinder, e o Devy disse que vai lançar essas versões Pocket no Brasil. São livros mais baratos e menores, então... É... A qualidade do papel deles é menor também, não é? É. E aí, com certeza, baratinho no custo, deve combinar melhor com o mercado brasileiro, sei lá, a ideia da Devy em cima disso. Bem, isso nem Scrying resolve. Nem Magia de Divination. Beleza. A Ilunia me lembrou do meu... Da minha recomendação. E a minha recomendação é Jornada nas Estrelas. Discovery. A série nova que tá no Netflix. Pra um fã de Star Trek, pra um tracker, que eu sempre fui desde a série original, pra mim tá excelente. Então, quem puder ver, assista. Então, e eu acho que a gente pode partir pro nosso assunto principal. Se eu não pulei ninguém. Então, é... A gente vai focar aqui, pra falar da diferença entre os sistemas, mais ou menos, na ordem de que, normalmente, você cria um personagem. Então, a gente vai falar de algumas coisas em geral, falar de... Talvez a gente saia um pouquinho da ordem aqui e ali, mas a ideia é seguir como se fosse na criação de personagem, pra vocês terem uma ideia mais ou menos do que acontece por um lado e pro outro. A gente não vai focar muito na 3,5, que embora eu acho que a gente saiu dela, pro Pathfinder, a questão maior acaba sendo a diferença entre Pathfinder e a 5ª edição. E não, gente. Não existe 4ª edição, tá? Então, ninguém fala sobre isso. 4ª edição, que eu tô falando? Existem duas 4ª edições. A 4ª edição mesmo e a essência. Não sei do que você está falando. Eu prefiro não saber. Ok. Então, começar aqui com a experiência de todo mundo. Caio, o que você jogou e mestrou? Dessas aí? Olha, eu joguei muito pouco 3,5, não cheguei a mestrar 3,5 acho que nenhuma vez. Pathfinder eu joguei e mestrei bastante. E 5ª edição eu joguei um pouco. Joguei algumas sessões. Eu li bastante sobre a 5ª edição, mas jogar mesmo, não muito. Uma experiência mais teórica do que prática. Herbert, conte-nos da 1ª edição. Ah, não. 2ª edição? Eu comecei no AD&D, pelo menos. Eu comecei na 0. Beleza, fala da menos 1. É a minha época. Ah, meu filho. Logo no começo, o jogo era bem simples. Você realmente... Pra quem quiser saber uma experiência de como era antigamente, tem o DCC, né? Do James Craves Classics. Que pega muito dessa época da edição 0, que é o original da Dungeons & Dragons, e a 1ª edição da D&D. Eram realmente 6 atributos. A classe pouco importava no começo, porque quase todo mundo era mais ou menos igual. Clérigo, você pegava a magia em segundo nível. Só existia realmente as classes básicas. Guerreiro, ladrão, mago e clérigo. Você realmente... Tipo, o personagem que sobrevivesse pra passar pro segundo nível, é que realmente aí sim você virava alguma coisa e tal. A maioria das pessoas acabava jogando de guerreiro, porque o guerreiro sobrevivia mais. Então era uma coisa muito mais aleatória, muito mais a personalidade. Na edição 0, já tinha a classe elfo e a classe anão? Exatamente. Tinha a classe elfo, que seria como se fosse um guerreiro mago, e a classe anão, que seria mais ou menos um guerreiro mais voltado pro bárbaro. E tinha ainda o Halfling, que era um guerreiro ladrão, mais ou menos. E era isso. O... Você... O saving serão aqueles saves antigos, que era saving contra o dragão, saving contra o veneno, saving contra a varinha, saving contra a morte. Save contra a baforada. Tinha o taco, o tio Hit é a classe 0, mas ainda nem existia taco, na verdade. É uma tabela logo nas primeiras... nas primeiras edições, só inventaram o taco mais tarde. A taco é só no ADD, não é? É no ADD, mas depois no Hooliciclopédia ele trouxe pro original. Porque o original, ele mais ou menos conviveram, né? Porque... Foi uma questão de direitos autorais, inventaram esse negócio de Dungeons & Dragons só pra... só pra... poder não pagar direitos pra o Gere Giga, que isso foi uma confusão, né? Hum... É zoado. Beleza. E aí chegou... Qual é o resto da sua experiência? Eu? Eu joguei quase tudo. Só não joguei a primeira especificamente, porque... realmente, quando eu comecei a jogar, já estava na segunda, mas... ainda existia o original, que o original sobreviveu um pouco mais que a primeira. Então eu joguei muito o original, joguei uns três anos, joguei uns cinco anos de ADD, aí comecei na terceira edição, também há mais uns cinco anos, aí comecei a três e meio, fui jogando. Só não joguei muito justamente a quarta e a quinta, porque eu passei pro Pathfinder. Beleza. Peppa, qual que é a sua experiência? A minha experiência com três e meio é irrelevante. Pathfinder tem as campanhas que eu jogo com o Keepers, né? E a quinta edição eu tenho experiência no grupo que eu tô dos meus amigos, né? Ali deu pra entrar em contato com bastante coisa da quinta edição e saber um pouco do que é melhor, do que é pior e essas coisas e tal. Beleza. Stefan? Eu comecei jogando RPG no D&D 3 e meio, então foi quase a única coisa que eu joguei aqui em pó, com a sessão de alguns jogos de vampiro, no máximo, mas foi tudo que eu joguei assim até eu ir pra faculdade, comecei a jogar Pathfinder, que é o que a gente joga até hoje aí no Keepers. E tenho pouquíssimos jogos aí de quinta edição na bagagem. Beleza. Bem, gente, eu comecei lá no D&D, então, com um livro em português mesmo. Então, dali eu fui, quando eu fui pra faculdade, eu cheguei no, tava saindo a terceira edição, então, eu joguei uma campanha grande de Dark Sun, usando a terceira edição, e, cara, era muito zoado. Era muito zoado. Eu tenho histórias pra contar. Aí, eventualmente, saiu o 3,5, só que, tipo, como se fosse uma coisa muito próxima da outra, então, às vezes, tinha muita coisa que a gente tinha que pegar no livro do 3.0, que a gente queria usar no 3,5, e tinha suas bagunças. Eu mestrei uma campanha que começou na terceira edição e passou pra 3,5 no meio do caminho, que nem quem conhece o... Como é o nome do quadrinho? Giants in the Playground. Então, é um quadrinho de RPG, então, um webcomic, é... O primeiro comic deles são eles passando da terceira edição pra 3,5. Então... Chama de Order of the Stick. É, Order of the Stick. Isso, obrigado. Chegou até uma tradução em português que é Irmandade do Palito, alguma coisa assim. E... Dali... Eu... Cheguei a cometer o erro de comprar os livros básicos da 4ª edição porque saiu Dark Sun pra 4ª edição. Eu li aquilo e falei Nossa, que bosta. Então, joguei... Tentei jogar um pouco com o colega nosso mestrando, não deu muito certo. Tipo... Nem sei o que dizer, gente. Tipo, a gente até assinava aquele bagulhinho lá em Silverlight pra fazer as fichas e tudo mais. Tava difícil. E... Quando saiu a 5ª edição, eu... Eu joguei... Acho que o mesmo que o... Parte do pessoal aqui comecei jogando a aventura mesmo que saiu logo com o Player's Handbook. Então, achei algumas coisas interessantes. Mas eu não tenho todo o conhecimento que o Peppa tem pra dar exatamente muita opinião. Então, vamos começar a fazer esses personagens. Beleza. Quem jogou mais o 3,5 pro Pathfinder, eu acho que a gente pode começar com os atributos. Então... Eu acho que porcaria nenhuma mudou da 3ª edição pra 5ª, né? Não. Não. Os atributos mantém o mesmo. Tipo, tudo... Gosto que tem no Pathfinder também, né? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Mesma coisa. Valores também geralmente são os mesmos. Modificadores também, tudo igual. A chão que coisa que mudou na 5ª edição é que eles tiraram um pouco a ênfase dos atributos porque, tipo, você começa a fazer um personagem com pouco menos do que você faz no 3,5 barra Pathfinder. Então... Diga. Só falar uma coisa. Uma coisa interessante. Só teve duas grandes mudanças de atributos. Do AD&D para o AD&D e do AD&D para a 3ª edição. Que os atributos ficaram os mesmos, só que mudou esse sistema de a cada dois pontos sobe um bondo na 3ª edição, que acho que ficou até hoje. mas antes era uma tabela, né? Todos os atributos não davam bônus nenhum até o 14, do 15 e diante, cada atributo dava bônus diferentes dependendo do atributo. Então, é... O que é? Uma força 16 não é a mesma coisa que a inteligência 16. E a ordem dos atributos mudou, na verdade, porque hoje em dia a gente pensa nos 3 físicos e nos 3 mentais. antigamente era também... Era força e inteligência, destreza e sabedoria e constituição e carisma, alguma coisa assim. Sempre a força é a primeira, carisma é a última, mas a ordem dos atributos mudou. Também em algum lugar entre a edição 0 e a 2ª edição tem uma opção para você dividir cada um desses atributos em dois. Foi. No final do AD&D eles tinham os óptimos. E tinha o sétimo atributo que ele durou durante algum tempo que era o comeliness, que seria a beleza, a aparência. É, em português ele tinha sido traduzido para aparência mesmo. Então... E... Só que na... Tipo assim, nas regras de criação quando você vai montar os seus atributos é... Tipo, se a gente... O que a gente... O que eu trago de bagagem do AD&D é que normalmente era... Roladado. Então, eu não sei exatamente quando que começa a distribuição de ponto. Eu sei que algumas campanhas do Pathfinder a gente jogou na base do Roladado e davam personagens muito... Muito... Muito dispares. É, então... Tipo, basicamente era o seguinte. O Fael rolava os melhores atributos e a gente chorava. Aí o Caio dava os atributos do Fael pra gente e a gente ficava overpower. Não é, Caio? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então... No... No... Nas edições... Nas primeiras edições na verdade você rolava os atributos via o que dava e depois decidia o que você vai jogar. O cara tem que descer na ordem. É, você tinha que rolar na ordem e aí você via se você servia pra alguma classe que não fosse Fighter. Então... Acho que o Day Day ele sempre teve uma ênfase com rolagem de atributo. Eu sei que não sei como é que era antes, mas eu sei que no 3 e meia tinha uma regra que era opcional pra comprar pra compra de pontos. Eu nem sei se tinha no livro do jogador isso. Não, tinha as várias versões diferentes pra você fazer personagem que já não tem atributo, comprado ou rolado. De golpe é Finder. Então, mas... Eu não sei se eu tô viajando aqui, mas eu tenho a impressão que isso tava no livro do mestre, não do jogador. Pode ser, isso eu não lembro. A gente pode saber como é que era diferente. Pelo menos no 3 e meio. Aí no Pathfinder vem... Tipo, ainda é mais ou menos que opcional, só que no... no jogos de Pathfinder Society você tem que fazer personagens de 20 pontos. É isso? 20 pontos. Então, e... Então isso dá uma equilibrada mais ou menos no que você vai fazer. Então, os nossos personagens de campanha costumam ser de 25, né, Caio? Uhum. Pergunta, vocês preferem pontos ou dados? Pontos. 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 Eu pensava pontos, né? Sabe, agora eu li um texto uma vez que me mudou, me fez mudar de ideia pra dados. Mas se você achar o link dele, deixa aí no chat. Não, foi a... Pico, foi uma discussão no fórum. Agora eu não vou achar. Que James Jacobs da Paiso, ele tava falando que quando você joga dados, você... O seu personagem... Quer dizer, se você tiver a maturidade aceitar os dados, né? O seu personagem se torna único. Tipo, assim, os pontos do seu personagem fica muito, digamos, é... supérfluo, não, é descartável. E quando você joga o dado, não, você quer o personagem e aquele ralamento daquela vez que você tirou e aquele personagem você sabe que se você morrer e fizer outro não vai ser o mesmo personagem. Então, tem aquela sensação de, não, esse personagem eu não vou fazer de novo igual como ele era. Quando você joga dados e isso dá uma ligação maior com o personagem que quando o ponto é só esse esse build que eu fiz dessa vez ele não tem nada especial. Então, aí, tipo, eu gostava antes de realmente rolar. Eu costumava fazer rola 4d6 tira tira o menor porque eu sempre gostei de personagens mais fortes nas minhas campanhas. Mas, no Pathfinder, tipo, quando eu comecei a jogar, então, eu rolava aqueles dados horríveis e falava não. É que eu acho que é o seguinte, se você jogar uma campanha longa e quer dar dados muito ruins, você não vai querer ficar com aquele personagem durante muito tempo, sabe? É um, basicamente, você está carregando uma pedra com você durante muito tempo e ter pontos impede que tenha esse problema, sabe? Você não vai estar com uma pessoa que você não quer jogar durante muito tempo. Você pode matar a pessoa de fazer outra, é verdade, mas eu acho que isso quebra muito a questão da campanha, sabe? Trocar de pessoa na campanha por razões simplesmente assim. Mas também tem um sistema de rolamento de pontos que é 3, 4, 5, 6, 7, 8, que você atribui o número de dados aos atributos. Aí você botar o seu atributo principal, você joga 8d6 e tira os 5 menores, aí vai, aí você garante uma certa padronização, mas ao mesmo tempo uma unicidade ao personagem. É interessante, a gente sempre pode testar essas coisas. Então, eu, tipo, acharia interessante, mas eu não sei se pra campanha. Sim, mesma coisa, um shot perfeito, pode rolar aí. Eu vou jogar com aquele bardo com 2d6 de força, você foi cortado. mas se pra campanha, eu vou jogar aquele bardo com 7 de carisma e, sei lá, 8 de força, mas é um run shot, não tem problema. Agora pra campanha, acho que não rola muito. Não, depende de novo. Depende da maturidade do grupo, porque vocês não gostam de personagens fracos, mas eu tô falando. Eu, é, é, eu nunca vi, na verdade, né, é, o mais azar que a pessoa tenha, sempre vi rolamentos melhores do que os pontos, no, é, no geral. E, e eu já joguei com o personagem que era um pouco mais. Herbert, você não conhece o nosso grupo. Você não conhece. Ó, eu vou dar um exemplo prático pra você. Cara, a gente baixa qualquer média. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo prático pra você. Ah, segredo, top secret do Keepers, nós estamos, ah, pra começar uma one shot de quinta edição, ambientado no universo do Spore lá, né, Batalha dos Apocalipse, né, dos Anjos lá. E o nosso GM deu a opção de ou rola ou comprar ponto. Todo mundo escolheu o ponto. Na verdade, que era um array, né, ponto, exatamente. A única pessoa que rolou ficou muito pior que essas pessoas. De atributo. Cara, a gente, tipo, Keepers, a gente tem um azar pra rolar, cara. Mas tem, tipo, sai umas cagadas homéricas, mas a gente tem um azar pra rolar, cara. É, pior que a gente só se o... Como é que é o cara lá do Tabletop, né? O Will Whitton. O Will Whitton, cara. É, ele é um keeper honorário de tanto azar que ele tem, cara. Tipo, é só... É, tipo, nosso santo. Herbert, pra você entender a gente, é só você acompanhar os nossos jogos de Vengeance, cara. Tipo, o musgo é a representação nossa. O musgo é a personificação de uma espada de dois gumes, cara. É sempre assim, Eu já vi, como eu já disse, eu já estive num grupo de 18º nível que apoiou por um verme da carniça de CR3. É, isso é digno de keepers. Uhum. Então, e aí, Peppa, como é que é... Peppa, caiu de novo. Ah, meu Deus. Oi? Você tá aqui? Tá aqui. Tá todo mundo aqui, eu não sei, alguém falou que caiu de novo. O Herbert falou que caiu. O Herbert, tá nos ouvindo? Herbert? Herbert? É engraçado que ele cai por parte de Kai. Sim. Peppa, conta pra gente como é que é o que o Spopocki tá reclamando. O que o Spopocki tá reclamando? Bem, quinta edição, eu acho. Tá, ele falou que a compra na quinta edição, é uma droga. A quinta edição, você tem três opções. A primeira é você rolar os dados, como sempre é sugerido. A segunda, eles determinam alguns valores pra você e você distribui os atributos como você acha melhor, que no caso seria 15, 14, 13, 12, 10, 8. Nenhuma dessas duas é que a gente tá usando no nosso jogo. No nosso jogo, nós estamos usando a compra, que são 27 pontos. que você tem pra gastar. Esses pontos não são um pra um, como no Starfinder, eles são um pouco parecidos com o do Pathfinder. Quanto maior seu atributo, mais eles custam. e você começa com 8 em tudo e tem 27 pontos pra gastar. Esses 27 pontos, eles te permitem, por exemplo, ter 15, que seria o valor máximo no começo do jogo em três atributos, e 8 nos outros três. Então, essa que é a divisão, entendeu? Você consegue maximizar 3 e minimizar 3 ou fazer arranjos mais medianos. Mas tem um valor máximo, não tem? 15. O valor máximo é 15. Isso antes de você colocar o ajuste de raça, né? Antes de colocar o ajuste de raça. Exato. Tanto que é, eu acho que é impossível você ter mais do que 17 no início. Beleza. Tendo um personagem criado. Tá, então, tipo, eu acho que daqui a gente já passa pra raça, que é o que a gente vai falar dessas, das mudanças. Herbert, você está entre nós? Cri, cri, cri. Beleza. Então, de novo, a memória do 3 e meio é meio fraca, meio rala, mas eu posso começar muito bem pelo humano e falar que antes o humano só ganhava skill e o feat. Ele não tinha um bônus de atributo que nem tem em Pathfinder. O humano foi o que menos, acho que todas as raças, mudou as que menos mudou. No Pathfinder, ele mudou tanto que virou a melhor raça. Ah, tem as outras coisas que tem os adicionais deles, mas em Pathfinder ele também começou só... Bom, tem o mais dois de atributo, mas o talento e a skill é a mesma coisa. O mais dois em qualquer atributo, né? É, isso é bastante coisa. Isso é bastante coisa, dá muita versatilidade de personagem. Ah, no Pathfinder, com certeza. É que a gente está acostumado com isso já em Pathfinder que a gente, ah, não é nada demais, mas cara, imagina isso no 3,5. Ah, com certeza, cara, imagina isso no ADD, ADD não tinha isso não. Na quinta edição... A ADD você não podia nem ser multiclasse com o humano. na quinta edição ele mudou um pouco em comparação com o 3,5, tá? Na quinta edição ele ganha um bônus de skill, que seria uma skill extra, porque agora a gente só tem o lance de... como é que chama? De você colocar sua proficiência, né? Você não escolhe mais suas skills, né? No caso humano, você acaba escolhendo uma, e ele ganha mais um em todos os atributos. o humano ganha mais um em todos os valores e habilidade dele. Todos assim? Tipo... Todos eles. Todos eles. Uau. Aham. Lembrava disso, não? Na quinta edição tá assim. Mas é a única coisa que ele ganha também, tipo, ele não ganha skill, não ganha talento, ele só ganha mais um... Ele ganha skill. Ele ganha uma perícia, no caso. Ele ganha, não é só coisa extra lá do... Ganha, ganha. Não, ele ganha uma perícia, sim. Tipo, você... O que você costuma trabalhar em quinta edição são quatro perícias, dependendo da sua classe, mas no geral são quatro perícias. Duas pra classe, duas pra background. O humano começa com uma extra. Ele cria cinco, no caso. Tem que levar em consideração, né, que no Pathfinder o grande chance dele é o fato de você ganhar um bônus feat. Como o feat é uma coisa muito diferente, né, quinta edição, então eles têm que compensar de alguma forma, né? É, porque no... Na verdade, pra mim, no Pathfinder, o chance é o mais dois de tributo, porque o feat, ele ganha desde a terceira edição. Cara, eu digo chance nas versões anteriores, digamos assim. só dando uma relembrada histórica enquanto vocês aproveitando essa pausa. No começo, só existia um humano, né, óbvio, e elfo, anão e ralph, que eram mais ou menos as raças do Senhor dos Anéis. Depois, eles... no AD&D, chegou o gnomo, e na segunda metade do AD&D, foi... na verdade, na primeira edição tinha o meio orc já, só que ele saiu no AD&D, na segunda edição, e na 3.0 ele voltou o meio orc. E aí, desde então, é mais ou menos esse é o... o... o leque de raças que ficou para todas as edições, não sei na quarta, né, que teve o Typhelin e o Dragonborn. É, na quarta. Na quinta. Na quinta também tem Typhelin e Dragonborn, e... quando você escapa do livro base, aparece o Azimar, mas... mantendo no livro base, esqueçamos o Azimar. Beleza. Aí... Vamos ver. Passando pelas raças, o que que a gente tem, assim, de diferente do 3.5 para o Pathfinder? Bom... Acho que você muda o... como é que funcionam os atributos nas raças. Então... As raças que antes não ganhavam nenhum atributo, que é o humano, o Half Elf, o Half York, não, o Half York ele ganhava. Mas o humano e o Half Elf eles passam a ganhar. Mais dois em qualquer atributo. O Half York melhorou mil por cento, ó, porque ele ganhou na prática mais quatro de atributo, né, porque ele perdeu a penalidade, inteligência e carisma. Então antes o Mayork ele só ganhava mais dois em força e perdia dois em inteligência e carisma. Aí ele passou para ganhar mais dois também em qualquer atributo. Sem contar que fizeram um overhaul completo das habilidades dele também no Mayork. É, o... 99% do Mayork acaba botando na força, mas eu já vi gente com blaco de outro jeito. Legal. Então... As outras raças que já tinham algum bônus de atributo normalmente eram um bônus e uma penalidade. Se eu não me engano. Aí passou a ser dois bônus e uma penalidade. O Mayork devia ganhar desconto na academia porque todo o Mayork é amarombado e ele não tem mais o bônus de força obrigatória para a gente ficar. porque aí, por exemplo, o anão eu acho que ele só ganhava constituição e perdia carisma. Aí ele passou a ganhar também sabedoria? Isso. Então, o elfo só ganhava destreza e perdia constituição e passou a também a ganhar inteligência. O Halfling... Não tinha explicação porque os elfos eram bons magos, né? Aqueles ganhavam destreza. É, eles só ganhavam destreza e nem habilidades de raça também que influenciavam muito na coisa de mago, né? Só a questão de a classe favorita. Eu lembro que eu li uma vez no Madragão Brasil eles tinham uma uma coluna que era classe e raça, né? Pegavam uma classe, pegavam uma raça e faziam várias especulações sobre ela. Aí, era elfo e mago e chega a conclusão que elfo era uma das piores classes básicas de jogar de mago no D&D 3,5. Porque o anão ganhava constituição que isso era bom para ser videoconcentration, sabe? Eram uma das piores classes de jogar de mago. É, porque ainda perdia a constituição, né? Então, você ficava mais frágil e ainda perdia a concentração. A única coisa boa era as magias de raio, que o Rafa era bom. Mas o Rafa ainda tá melhor. Com certeza, ele ia pegar mais um ainda do tamanho. Mas na questão de atributos de raça, é mais ou menos isso. Quem tinha bônus de penalidade ganhou mais um bônus de mais dois. Normalmente, alguma coisa, eles ganhavam uma coisa física e passaram a ganhar uma coisa mental. não é via de regra, Então, as Rafa não tinham ganhar um atributo de mais dois e o meio que deram um overhaul completo. As habilidades raciais também deram uma modificada, em muitos casos. O Elfo passou a ganhar algumas habilidades relacionadas com magia agora também. Então, acho que bônus para spell penetration e algumas outras coisas que eu fiz Elfo. Se você for considerar os livros de expansão e suplementos, você tem uma larga gama de poderes raciais que podem ser permutados com os originais. Mas considerando só o básico, o Core, o Elfo ganhou mais habilidades relacionadas com magia, justifica um pouco melhor a parte deles saberem mais magia. Acho que ganha bônus em skill também relacionado. Os gnomos viraram outra coisa, porque os gnomos do Pathfinder são bem diferentes dos gnomos do D&D e a forma como você fica até vendo se um desenho é Pathfinder ou D&D é quando você olha o gnome. Até Warcraft também, você sabe quem é de qual pelo gnome. que o gnome do Pathfinder é mais do lado fada e o gnome antigamente era uma mistura de Elfo com Anão. É. Basicamente. Então, alguém lembra de ESL? Effective Class Level? Nossa, sim, se removeram isso completamente no Pathfinder. No 3,5 tinha um bagulho que eu acho que foi 3, 3,5 traduzido para Raça Poderosa. Então, se você fosse pegar uma raça como, por exemplo, o Drow e você tinha tipo, o SL dele era 2. O que significava isso? Que você tinha que somar o seu nível de personagem na verdade contava como 3 no primeiro nível porque a raça era poderosa o suficiente para contar como se fossem mais 2 níveis pela quantidade de habilidade que ela ganhava. isso dava uma bagunça na hora de calcular XP etc. escambau e sei lá, o Wizards lançou tanta raça com os negócios tão absurdos eu acho que tinha umas raças com os ECL 9, 11. As raças muito monstruosas era terrível porque não só você tinha a questão dos dados de vida monstruosos também que o bicho já tinha mas o ECL efetivo dela rapidinho vocês pularam para o ECL mas falou das raças na quinta de futebol não, a gente ainda não chegou nela ah tá no Pathfinder o SL é que o Peppa tem que se intrometer para falar delas ele não tem que esperar ser chamado ah, então já deu um intrometo aqui no Pathfinder da USL foi substituído pelo AME amor do mestre efetivo porque se você o mestre deixa você jogar com o Droll nobre é porque ele te ama ah, mas o Droll nobre é absurdo também um azulante original essas coisas assim nossa uma coisa que eles fizeram no Pathfinder pra mudar essa coisa né de não ter mais a questão do do nível efetivo foi pegar todas as raças e colocar tipo regras pra você mais ou menos como cria uma raça sabe e aí você conseguia ver quantos pontos aquela raça quando você gastou naquela raça pra determinar o quão poderosa ou mais básica ela é então eles deram uma nivelada muito boa nas raças então tipo raças que eram consideradas mais poderosas repete aí se você foi cortado não sei que parte que foi cortado tudo tudo é que o Pathfinder eles deram uma nivelada nas raças né como que elas tipo o poder que elas têm especialmente quando eles lançaram a maneira que você cria raças né então você tem você pode gastar pontos comprando habilidades pra raça e aí dependendo quantos pontos você gasta naquela raça você sabe se ela é mais forte ou mais básica e aí algumas raças mais poderosas no D&D 3,5 tipo Asimário Tiflin que tinha o SL de mais um ou seja você tinha que ter um nível gasto só com a raça vamos dizer assim né então e aí eles ficaram mais nivelados com as outras do Pathfinder as básicas do Pathfinder não que eles não tenham algumas habilidades interessantes a mais mas as outras as básicas também não ficam muito mais atrás foi mais ou menos também acontecendo na quinta edição a quinta edição você também não tem esse negócio de nível efetivo né e as classes elas foram praticamente todas nerfadas você pega o Draw por exemplo ele não não ganha mais um absurdo de coisa sabe inclusive tem um negócio que é muito estranho pelo menos pra mim né pelo pelo contato como Pathfinder que o que você tem é mais ou menos o seguinte você tem o elfo né e aí dentro do elfo você tem três divisões então por exemplo todo elfo ele vai ganhar mais dois em destreza mas se você for um elfo um alto elfo um high elfo você ganha mais um inteligência se você for um elfo da floresta você ganha mais um em sabedoria se você for um Draw você ganha mais um em carisma então tem classes e subclasses sabe pra você brincar essas coisas raças e subraças raças e subraças pra você brincar com essas coisas né se vocês fazem a edição desse podcast fica muito difícil gente de nada é quem tem que editar eu Caio não sou eu não ah de nada isso aí vem um pouco de eles estarem embarcados um pouco do Forgotten Helms junto aqui em edição lá tem esses vários tipos de elfo então eles vão meio que embarcar isso no sistema já os tipos de elfo também vem do que tipo no livro inteiro da quinta edição eles tem frases de vários personagens diferentes que são de ambientações diferentes onde você tem essa bagunça de elfo também é em Dragonlance sim sim isso é verdade olha se for parar pra olhar você começa mais embaixo com assim Tolkien já ele também tem essa relação é que na verdade o que acontece muito na quinta edição é que os elfos eles não são um caso à parte a maior parte das raças você tem essa diferença você tem o anão da montanha o anão da colina o anão da montanha você tem o gnomo robusto o gnomo eu não lembro o nome dele agora tipo praticamente todas as raças elas tem esse negócio de sub-raça sabe acho que salvo Typhling Humano e Draconato praticamente todas as outras tem ah não os meio orc oi? claro pode retomar meio orc e meio elfo também não tem mas eu acho que fora eles todos os outros tem Caio eu sei que isso tinha no Caio você pode me fazer um favor? diga você pode criar uma uma enquete no chat? posso? bota pro pessoal votar aí o que? você tem o que eles preferem? é deixa a bagunça rolar beleza eu não sei qual dos dos cenários que apareceu primeiro eu sei que pelo menos no Fogatum Ramos tinha porque ele vinha desde a terceira edição pelo menos da terceira edição pra frente ele tinha todas as variantes de raça e aí eles incluíram isso no 3 e meio no livro dos monstros o que? a gente tá falando das variações de elfo não tinha já muito tempo no Complete Elvis Handbook lá da do ADD já nossa nossa senhora eu lembrei desse livro é o livro mais apelão de D&D que tem é é a maior puxação de saco pra elfo que existe começou começou mesmo o Angry Hawk o Forgotten como tecnicamente veio na verdade começou no ADD porque lá tinha não sei quem jogou Shadow of Amistar e Tower of Doom Ecclescrito e Paramas mostra bem que tinha os Hag Elfes e os Shadow Elfes Shadow Elf não são os drogas existia Shadow Elf era tipo o Night Elf de WoW que tem a pele escura mas existe pode ser bom pode ser mal ele só vive no subterrâneo mas não necessariamente é maligno como o droga e aí no Grey Hawk teve também os tipos paralelos hoje Forgotten e Dragonlance e aí foi tendo os tipos de mundo mas o cenário que mais tem tipo é Grey Hawk mesmo tem Elfo do Vale tem os dois tipos do subterrâneo e o sombra existe selvagem e ainda mais selvagem Elfo da estrada Elfo da calçada Elfo do asfalto Elfo marinho Elfo do lago Elfo tem o Avariel que tinha Elfo alado você lembra desse? Avariel tem Forgotten tem o Elfo fada que tinha olho púrpura o de Forgotten é o tem o Avariel as asas dele é asas de Broboleta Broboleta voa 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 Broboleta quem jogou Baldur's Gate 2 tem uma personagem lá que é uma Avariel com as asas cortadas só fazendo uma correção sobre algo que eu disse na verdade são os Hathlings que tem os subtipos robustos e pés leves os gnomos podem ser da floresta ou das rochas prossigam ok e os Virneblin e o Derra ainda é gnomo ou não é mais porque antes ele é acho que aí fazer uma mudança rápida de assunto aqui em AD&D então você não podia ter um anão mago você e existe um negócio chamado multiclasse então e a sua multiclasse o seu fighter chief as duas classes meio que subiam ao mesmo tempo só que o XP pra você subir um nível de fighter não era igual a quantidade de XP pra você subir um nível de rogue então aí chega o 3.0 e diz não todas as raças podem ser qualquer classe e aí você vê neguinho brigando que anão não pode ser mago de jeito nenhum e a discussão começa por aqui tipo na terceira edição eles criaram um negócio de classe favorita é isso né favorite class então e as raças em específico inclusive nos como é que é nessas variações de raça etc eles tinham essa é a sua essa é a classe favorita desta raça então se você não tivesse na hora que você fosse fazer o multiclasse você tinha umas penalidades de XP se eu não tiver errado dependendo de como você tinha que fazer umas matemágicas lá então cada raça tinha sua classe favorecida com exceção acho que do humano acho que talvez do meio elfo que era qualquer uma é que você escolhia né é você escolhia uma e aí aquela classe não contava na hora de multiclasse pra ver se você tinha penalidade de XP ou não então pra você não ter penalidade de XP sem você ter a classe favorecida você tinha que as classes que você tem deviam estar com níveis no máximo 1 de distância então se você pega um elfo que a classe favorecida era mago se você fosse fazer um guerreiro rogue então o nível deles tinha que estar próximo então tipo rogue 4 guerreiro 5 5 5 6 5 7 6 pra você não perder XP 7 5 pronto você já começa a perder XP porque não tem não tem mago ali tá muito dispar é aí chega em Pathfinder e como é que a gente fica é em Pathfinder eles falaram o seguinte pode ser o que você quiser da sua vida você que está na classe pode ter escolhe qual vai ser e todo mundo escolhe não é determinada pela sua raça pode escolher qual você quiser e diferente dessa questão de XP você ganha um pequeno bonuzinho então ao invés de você ter penalidade pra pegar outra classe pegando a sua classe você ganha um bonuzinho ao contrário sabe é um bonuzinho bem simples que originalmente no livro básico sempre que você pegava um nível na sua classe favorecida você ganhava um ponto de vida ou um ponto de skill adicional depois você era um monstro opção extra mas originalmente era só isso então ao invés de ter penalidade você tem bônus inverteu um pouco a lógica é nos suplementos ele cria a afinidade das raças com certas classes dando bônus extras melhores pra certas raças embora nem sempre faça sentido por exemplo humanos tem muita versatilidade nos bônus extras por exemplo humano só será ganha uns acho que é um sexto de uma magia nova alguma coisa assim você ganha uma magia nova de um nível menor da maior magia que você pode conjurar você é a maior magia que você pode conjurar sei lá nível 3 você pode pegar uma magia conhecida de nível 2 conhecida aí você vê que por exemplo o anão não tem bons bônus pras classes de mago agora tem bons bônus pra bárbaro pra guerreira essas coisas todas então meio que ele faz um pouco disso embora tenha alguns combos que não fazem muito sentido tipo por exemplo o meu orc é bom com magia de fogo aí ele ganha dano bônus de dano e magia de fogo mas tem umas classes umas combinações assim que acabam gerando ou muito fraco pra uma combinação que devia ser boa tipo sei lá ralph e ladrão não sei se o bônus é bom e combinações às vezes absurdas que geram uma coisa legal muito legal tipo também não não me veio um exemplo à cabeça vamos supor o F o bárbaro e aí eles fazem através desses bônus de classe favorecida que estão nos suplementos beleza e acho que quinta edição não tem nada disso né Pepo quinta edição tem multi classe sim né só que não tem nada de classe favorita não não tem classe favorita o seu nível é a soma de todas as classes que você tem então na hora de ganhar experiência você trata o nível seu geral e não da classe e a única coisa que você consegue são os bonuzinhos dos níveis que você está pegando né tipo ah não vou pegar um nível de clérigo aqui ah e você ganha a divindade do nível 1 pega essas coisas normais beleza diga uma das coisas que pode complicar um pouco porque aqui os bônus de habilidade são variados por classe né então se você ficar pegando uma classe meio estranha você pode acabar atrasando um pouco isso mas até aí sem problemas beleza aí eu acho que a gente pode começar a falar das classes eu acho que é uma das coisas que o bicho mais pega pra depois falar algumas outras coisas do sistema vai botar junto classe de prestígio ou a gente deixa ela um adendo depois porque tipo como a gente tá falando do livro básico o livro básico de Pathfinder por exemplo não tem nem arquétipo mas a gente vai falar um pouquinho é mas as classes de prestígio na verdade meio que existem até desde o O, D e D e os arquétipos mais ou menos também foram inventados no O, D e D com os kits então vamos lá classes eu acho que os três sistemas continuam com as mesmas classes básicas se eu não tiver errado vamos lá quem sabe as classes de core olha quinta edição bruxo é core class no Pathfinder não bruxo bruxo é core na quinta edição não não mas bruxo é sorcerer não não tem penteceiro mago e bruxo tem é witch tem não nem witch é warlock é warlock que é basicamente uma classe bem exclusiva do D e D hum hum embora o kinexista seja quase isso não vamos falar do kinexista tipo você tem que você tem que livro básico livro básico muito grande livro básico mas sim as classes básicas são o guerreiro guerreiro mago clérigo druida ranger paladino ladino feiticeiro feiticeiro bardo monk monk conta aqui aqui também bom sim conta também e barbaro foram 11 espero sim são 11 são 11 são 11 acho que elas são as mesmas nas 3 edições acho que com exceção da 5ª edição que adicionaram o warlock hum que é o bruxo não é confundir com o witch que é uma outra classe avançada sim sim aí a gente deixa a gente voltar um pouquinho antes para o adid deixa o hebert fazer a nossa caminhada do passado então em adid você tinha no livro no adid você tinha o paladino o ranger e o fighter você tinha o wizard vou começar pelo 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 adid no básico tinha era guerreiro guerreiro clérigo mago e ladrão o elfo o ralfling e o druida o elfo o ralfling e o anão só que existiam suplementos anão clérigo era uma classe e eventualmente com os suplementos surgiram uma porção de classe quase 30 classes diferentes e aí veio a primeira edição que voltou às classes originais com exceção por exemplo que por exemplo ilusionista era uma classe não tinha ainda o especialista que foi criado só na segunda edição era uma classe chamada ilusionista e tinha outra divisão de ladrão que era o acrobata e tinha o assassino também tanto é que em Forgot teve aquele negócio que os assassinos sumiram essas coisas eu só lembro no livro básico de adid que ele tinha o que ele chamava das classes de combate que era ranger fighter paladino aí você tinha as classes ladinas que era ladrão bardo aí você tinha os conjuradores arcanos que era o wizard o ilusionista e acho que o especialista e os conjuradores divinos que era o clérigo e o droida você não tinha bárbaro não era uma classe básica no adid e feiticeiro também não era e o monge também não então se eu não estiver errado então aí tinha-se toda uma discussão que continua até a quinta edição de equilíbrio entre o poder das classes né então não que o fighter é muito forte no começo mas o wizard fica imortal no final blá 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 então vocês podem discutir e brigar aos montes aí no chat a gente fica aqui assistindo e grava então e passando por três e meio basicamente o que a gente tem nessas classes você pode dizer que dá pra dividir elas pela quantidade de pontos de vida que elas ganham e o que veio a ser o base bônus de ataque e os saves então e aí depois você bota todas as habilidades que elas ganham então tipo as classes de combate tem o save full né que aumenta um todo nível e o save você tem ou você tem um save bom e dois ruins ou você tem dois saves bons e um ruim ou você tem os três saves médios que normalmente são do monge então e nossa dado de vida alguém lembra quando o sorcerer e o wizard eram d4 de vida prefiro não prefiro não Hebert você lembra disso com certeza já joguei com muitos magos que tinham melhor hp do grupo é porque como se só tinha tipo de 1 a 4 enquanto sei lá um bairro tem de 1 a 12 nossa é e o ranger era d8 também ele mudou da 3 para 3.5 ele era d10 na 3.0 foi para d8 na 3.5 voltou para d10 no pathfinder não ele era d8 na 3.0 e virou d10 no 3.5 ele era d8 eu só tenho certeza eu acho que ele era d10 no 3.0 isso eu tenho certeza eu só não lembro se ele virou d10 no pathfinder basicamente do adid para 3 3.5 aí eles refizeram tudo então criaram 550 e 10 habilidades continuaram com algumas e criaram um bagulho chamado feat que são como é que isso foi traduzido pelo dever talento obrigado é mas do adid também eles cortaram o que existia antes que eram as welpons proficiências e não welpons proficiências que eram um pouco equivalentes aos feats na época que no o adid ainda tinha os graus de perícia de arma por exemplo você ia botando perícia em punhal e daqui a pouco você estava com um punhal que era 4d4 cada ataque e você no 20 você podia deixar o cara sangrando um bocado de coisa diferente também gostaria de dizer que no adid as armas tinham velocidade velocidade da arma então tipo normalmente se você estava usando um montante você ia agir por último o problema de adid era umas contas muito loucas porque tipo você tinha que sempre se perguntar eu estou rolando esse d20 mas dessa vez eu quero tirar mais ou menos do que o valor então aí uma coisa que tipo foi a melhor coisa que eles fizeram para a terceira edição foi d20 mais bônus tem que ser igual ou maior que resultado é todo dado você quer tirar mais exatamente então porque o ataque no adid era uma desgraça então tipo porque o seu ataque na verdade o seu ataque ia descendo o seu a sua classe de armadura quanto menor melhor também né é no adid era é no adid então era quanto menor melhor então tipo aí você começava a ter uns números negativos é e o melhor a ser possível era menos 10 não podia ser menos 11 só dragão então tipo era era zoado era muito zoado então era legal ainda sugiro se algum dia vocês acharem o livro por aí para jogar joguem é divertido você saber de onde que veio todas as méritos que vocês estão jogando então você sabe por que isso né qual é essa loucura do AC subindo e essas coisas porque na época que eles foram criar o sistema de regras eles misturaram dois jogos diferentes eles pegaram as mecânicas de um jogo de navio por isso que o nome é Armoclass porque era classe encoraçada do navio nossa eu quero eu quero fonte nisso eu procuro mas se você procurar a origem do AC você vai chegar nisso e aí tanto é que o hit point porque era quantos acertos você precisa para afundar o navio e aí por aí vai nossa e aí eles misturaram com o sistema de combate em massa e aí saiu o jogo por isso que metade do sistema um é subindo outro é descendo as habilidades de ladrão eram porcentagem você lembra? nossa eu lembro para você fazer todas as coisas que atualmente são as skills do ladrão você rolava descendo então você tinha uma porcentagem tinha uma porcentagem para fazer para se esconder uma porcentagem para roubar por aí vai então era terrível isso e se você não fosse ladrão você nem se esconder podia exatamente ou seja não dá para fazer que nem a gente faz em Hell's Vengeance que é a gente se esconde de full plate mas não dá como a gente conseguisse fazer isso de qualquer forma a gente tenta nem quando a gente é invisível a gente se esconde o dano do ataque furtivo do ladrão do sneak attack no ADD ele era multiplicado então conforme você ia subir de nível então era vezes 2 vezes 3 vezes 4 acho que ia até vezes 5 então era só isso agora você precisa estar nas costas do oponente para dar o backstab não tinha negócio de flanquear não era sneak attack era backstab isso mesmo é backstab backstab com uma balista backstab com uma balista então bem aí basicamente você chega do ADD vem para o 3 3.5 eles refazem todas as classes algumas classes que não ganhavam porcaria nenhuma subindo de nível que era só tipo ganhava os status básicos não ganhava nenhuma habilidade começaram a ganhar algumas coisas só que você teve um criou-se um problema que foram em inglês o pessoal chama de dead levels que é aquela porcaria de nível que você não ganha nenhuma habilidade que sei lá você ganha um nível de magia você ganha tipo você basicamente ganhou ponto de vida e as vezes não subiu mais nada aí no 3.3.5 o que você fazia? você saia pegando classe aqui classe ali classe mais um pouco e tentava ficar tapando esses buracos é isso que ele chama de deep que você só dá uma é você pega só um nível de uma classe dá uma molhadinha sabe uma molhadinha é então aí chega no Pathfinder e eles resolvem boa parte disso então tipo no Pathfinder eles encorajam você a seguir uma classe até o final tipo não tô dizendo que você precisa mas foi a minha primeira experiência foi não vale a pena você fazer multiclasse como se alguém fosse do primeiro ao vinte é isso nunca impediu o fail o fail é outra história cara o fail é outra história então mas tipo no na minha campanha de 3.3.5 que durou uns 5 anos então eu tinha um cara que era sorcerer paladino com mais algumas coisas e eu lá me perguntando cara como é que você mantém essas duas coisas equilibradas tipo na hora de pegar na mecânica sem problema mas na hora de se explicar no roleplay ninguém sabia então e a gente tinha as classes de prestígio que ainda tem no Pathfinder e é uma boa pergunta tem alguma coisa parecida na quinta edição? na quinta edição no core book não tem você tem aí algumas diferenças nos outros né principalmente alguns arquétipos diferentes porque arquétipo aqui é uma das coisas que mais tem mas não que a gente tenha esbarrado ainda sabe aí tipo eu acho que a grande diferença do em classes é que eu acho pelo menos que em Pathfinder vale a pena fazer qualquer classe alguém descorri disso? eu acho o Bardo foi uma classe que por exemplo desabrochou né porque era piada no 3.5 no 3.0 em todas as edições aliás não no ADD o Bardo era pressão porque ele pegava armadilha de mago então ele só tava light mode essas coisas agora no quando chegou no Pathfinder Bardo tipo assim também não virou assim ó melhor classe mas virou a ótima classe quem apodreceu foi o o ladrão e o monja né é eu acho que eles são os que sofreram um pouco mais então o Ladino teve um um buff absurdo em Pathfinder que foi a questão do Zink Attack passar a afetar praticamente todo mundo né antigamente afetava tipo só sei lá 10% das criaturas eu tô exagerando mas afetava muito pouco em nível alto aí isso passou não pegava golem não pegava morto vivo planta não sei o que planta pega muito vivo cara 50% de qualquer dungeon é muito vivo é isso foi mudou completamente e tem muita gente que ainda tem teima em todos os lugares da internet que não que que não funcione morto vivo eles teimam ainda até hoje não funciona não funciona leia o livro e também o problema dos ladinos é o tipo de mestre né porque tem tem mestres que para se esconder e andar furtivamente é impossível e eles chamam de uma classe situacional que se a situação for favorável é boa se não for não é boa eles não gostam disso qualquer classe que tem que tem a chance de não ser efetiva para eles não ser minha experiência na quinta edição é que você tem classes que elas podem ser melhores ou piores em certos níveis sabe mas de certa forma numa maneira geral você tem as coisas mais ou menos equilibradas né você tem aí algumas dificuldades algumas classes que vão exercer um papel muito mais fora do combate do que dentro mas em geral dá para você fazer alguma coisa legal com todas as classes até porque como tem muitos tipos de arquéticos você pode ser um bardo que luta por exemplo né que existe a opção de você pegar ali uma ou outra habilidade marcial para o bardo você acaba conseguindo fazer alguma coisa legal com todas as classes beleza e só uma coisa das classes de prestígio que no O, D e D existia a classe de prestígio porque quando você chegava no décimo nível você ou era no nono você virava name class que geralmente você começava a ter reino você ganhava opção de construir um castelo para atrair seguidores que é o que virou o leadership na terceira edição e em diante e algumas classes você ganhava um título aí para o guerreiro você podia escolher virar paladino se você fosse ordeiro cavaleiro se você fosse neutro e vingador se você fosse caótico e o clérigo podia virar druida e o acho que só das classes que mudavam os poderes assim e aí no A D e D tinha o famoso caso de dragon lance que tinha você podia ser mago e aí fazia o teste para virar feiticeiro mago da alta feitiçaria Wizard of Rags e sua série e os cavaleiros salâmia que você avançava três vezes fazia o teste para virar cavaleiro da coroa aí depois de chegar a um certo nível você podia fazer o teste e para virar cavaleiro da espada e depois ainda fazer um outro teste supremo lá para virar cavaleiro da ordem da rosa que aí era o supra-sumo dos poderes e aí eu acho que no começo da terceira edição eles tentavam emular isso da classe prestígio quer dizer é uma ordem especial do cenário que você chega no nível alto e passa a pertencer a essa ordem só que acabou virando o que virou que classe prestígio virou classe prestígio e a classe prestígio tem pré-requisito então virou carro do ovo todo mundo tinha a classe prestígio 15 classes diferentes e um combo absurdo é porque uma penalidade absurda de XP que eventualmente você não conseguia mais subir de nível eu não sei se a classe prestígio contava para a penalidade de XP eles funcionavam um pouco diferente mas tipo era muito difícil você não pegar a classe de prestígio no 3.0 e no 3.5 porque as classes básicas elas ainda tinham muito pouca coisa básica nelas então principalmente classe conjuradora porque o que você ganhava nessas classes era normalmente magia só aí de repente chegava você pegava eu posso pegar essa classe que não só eu vou ganhar magia mas vou ganhar essa habilidade eu vou ganhar essa habilidade então não tinha como você não pegar guerreiro por exemplo era só talento então de repente você pega uma classe de prestígio você ganha talento você ganha uma habilidade que nesse coisa você faz isso nesse aqui você faz isso você ganha umas magias como é que você não vai pegar muito difícil é e tipo uma desbalanceada horrível nisso que é tipo você basicamente as classes básicas era só você só pegava poucos níveis dela que você já tinha umas classes de prestígio alinhada pra montar seu personagem virava ragnarok né você começava como um swordman aí chegava no nível certo você falava virava um cavaleiro lá ou knight porque você tinha que pegar senão você não era um bostinha ou você tinha então a gente não era nada ficou bem assim sabe no 3 e meio é basicamente depois ainda foram sendo mais clássicos porque ela era uma coisa sabe era o knight depois era o lord knight depois era o rune knight então a mesma coisa no D&D basicamente a gente pegava as costas de prestígio pegava um deep aqui um deep ali e não tinha nada que te invitalizasse um guerreiro nível 3 era igual qualquer outro guerreiro nível 3 só a diferença era os fits sendo que o guerreiro normalmente pegava pode-ataque e cria bem nisso mesmo então e aí o que que a gente tem na quinta edição na quinta edição livro core a gente não tem classe de prestígio tá você não tem nenhuma opção pra isso mas você tem muito arquétipo que dá pra você fazer muita coisa legal por exemplo como guerreiro você já começa tendo que escolher um estilo de luta né você vai escolher o que que você vai fazer ah eu sou bom com arco sou bom com arma grande com duas armas etc já no nível 3 todas as classes elas ganham uma diferenciação voltando ao exemplo do guerreiro você pode ser um campeão que você vai começando a pegar crítico pode ser um cavaleiro arcano que você começa a conjurar magia ou um mestre de batalha que você tem manobras mais ou menos como é o esquema do pet finder né você ganha trip ganha desarme essas coisas tudo com a diferença que quando você vai pro mestre de batalha você pode fazer você tem um pull pra você fazer isso algumas vezes por dia né na verdade pra cada descanso curto que você faz e cada um desses golpes que você resolve dar com uma manobra você adiciona um dado de dano que depende do seu nível ele é maior ou menor e aqui praticamente todas as classes elas tem alguns pulls o sorcerer o feiticeiro ele tem uma coisa bem legal que você consegue aplicar as metamagic as metamagic nas magias dele né mais ou menos no esquema de pet finder também né do aumentar tipo aumentar o alcance reduzir a duração coisa e tal e pra isso você vai usando a sua pull e a sua pull inclusive pode te dar os slots de magia que você já usou então você pode falar não eu usei aqui esse slot nível 1 mas eu tô precisando usar mais uma magia então eu vou usar minha pull pra comprar mais um slot hoje aí você gasta da sua pull e compra o slot de magia então você tem muita opção dentro das classes pra fazer muitas coisas diferentes aproveitando esse gancho o que vocês acharam o Herbert principalmente se você leu já o livro o que fizeram com classe de prestígio e arquétipo em starfinder você viu como ficou o Herbert cara isso não foi um gancho isso foi uma desviada orbital eu acho que é relevante porque eles misturaram os conceitos em starfinder de arquétipo com classe de prestígio eles pegaram e misturaram os dois em uma coisa só é eles criaram a terceira camada do tripé de classe raça e não estou falando do tema eles tem arquétipos em starfinder também isso eu não vi eu não vi ainda tipo fica uma coisa complicada o conceito é legal eu não sei se ficou legal a aplicação que é assim quer falar pode falar eu falei que eu dei uma lida o que deu a impressão é que eles resolveram fazer um negócio tipo o arquétipo não é mais um negócio de classe é um negócio pra todo mundo só que cada classe tem uma maneira diferente de pegar esse arquétipo então é mais ou menos assim o arquétipo ele virou uma classe de prestígio teoricamente só que você continua subindo a sua classe mas ele modifica a sua classe pra você se encaixar nele então misturou os dois sabe então agora tem o arquétipo X ele é pra todo mundo é uma classe de prestígio todo mundo te pegar não é só pro fighter por exemplo só que ele funciona como se fosse um arquétipo ele vai modificar a sua classe pra você pegar aquilo lá então substituir algumas bases de classe igual o arquétipo pra finder só que dependendo da sua classe ele é diferente então é tipo uma página inteira se for um mago você troca isso isso e isso aqui basicamente ele faz um negócio bem básico tipo se você pegar um arquétipo com essa classe os níveis X é o que você vai perder quando falar que você vai substituir esse nível você vai perder isso quando você vai substituir esse nível você perde isso então basicamente você olha esse arquétipo você substitui os níveis 1, 5 e 11 aí você vai olhar a nossa classe então no nível 1 eu perco isso no 5 eu perco isso no 11 eu perco isso mas tem uns ifs bizarros no meio sabe if bababababá você não faz isso ficou assim confuso eu não vi os ifs mas eu vi que era mais ou menos eu acho que isso vai ficar confuso para o suplemento isso está zoado pra caralho então segundo vamos voltar pro vamos voltar pra terra pé no chão o caminho música atrapalhões beleza aí fazer uma analisezinha aqui classe por classe então só pra ter uma ideia de como é que ficou como é que é o o barbarian no pathfinder pontos gerais bom pontos gerais o barbarian tem o é os rede points agora né que é quase uma energia da fúria que embora é contada em rounds ele acaba sendo usado como é rp o medidor assim e nas duas versões né que tem um shiny de barbarian e o normal livro básico livro básico ah tá você quando você tá em fúria você ganha bônus nos seus atributos bônus nos seus savings e resistência e alguns efeitos especiais conforme você vai subindo de nível você vai ganhando fúria e resistência e basicamente o resto você é só um guerreiro mal equipado acho que o o bárbaro a fúria dele continua igual ao do 3,5 a diferença é que o bárbaro ele não é só mais um negócio tipo entra em fúria e bate você tem você tem uma fúria gourmet é você tem uma fúria gourmet e você tem os rage powers né se eu não me engano já vi a 10 do livro básico na verdade tem muitos teóricos de regras que dizem que o o bárbaro do Pathfinder parece mais com aquelas classes do Book of Nine Shards que ele é um guerreiro que luta e tem os pontos que gasta em poderes muito menos do que o bárbaro da 3,5 o que tinha a fúria durava um determinado número de rodadas e ponto acabou é porque ele só tinha fúria no 3,5 é o que você faz eu entro em fúria o que você faz eu saio da fúria porque acabou ah eu entro em fúria de novo porque eu não sei quantas vezes perdi o que você faz acabou minhas fúrias perdi então só bato eu fico em fúria o jogador mas não o personagem porque acabou as fúrias exatamente eu só estou em fúria pepa como é que é o bárbaro da 5ª edição então o bárbaro da 5ª edição ele também tem o lance da fúria a fúria dele aumenta o dano e tem um negócio legal que é o seguinte 5ª edição você meio que esquece os bônus o que você começa a falar é se você vai rolar com vantagem ou desvantagem o que é rolar com vantagem é você rola dois dados e pega o melhor resultado o que é rolar com desvantagem você rola dois dados e pega o pior resultado então por exemplo um bárbaro em fúria ele sempre que ele tiver que fazer teste de força ou sempre que ele tiver que fazer teste de força ele vai rolar com vantagem né fora isso ele tem vantagens também quando ele luta sem armadura porque ele soma a destreza e o modificador de destreza e constituição a CA dele então dá pra você fazer muita coisa legal com isso principalmente se você conseguir maximizar esses atributos sabe você consegue ultrapassar muitas vezes a CA de um guerreiro né e é difícil falar em 5ª edição sem falar nos arquétipos né porque acaba sendo meio que uma opção e aí dá pra você fazer algumas brincadeiras que o dá pra você começar a mexer com totem aí você ganha algumas habilidadezinhas em certos níveis quase sempre com relação ao animal que você quer né e essas coisas mas fora isso ele não tá muito diferente não ele acaba sendo muito focado em fúria né até porque a fúria dele aumenta o dano dele beleza bem bardo gente bardo o bardo de petfinder parece um pouco com a mecânica que foi usada no bárbaro que ele tem os rounds de música de bardo só que ao contrário do bárbaro ele não tem muitos poderes pra ficar gastando os rounds de fúria eventualmente nos suplementos tem pizza mas por enquanto não ele tem magias que geralmente são magias de encantamento ilusão e de buff nos nos companheiros e que é uma considerada uma classe de buff de de melhorar melhorar seus companheiros e razoavelmente bom no combate no nível do clérigo Pepe o que é o bardo da quinta edição então o bardo da quinta edição ele é só pool de sorte e só pool de perícias o que acontece é que enquanto todas as classes você escolhe duas perícias entre as opções que você tem o bardo você escolhe três perícias quaisquer então você já começa com uma perícia a mais se você é humano lembrando você já tem mais uma perícia então você vai do normal de quatro pra seis e fora isso ele tem o negócio da magia ele pode pegar magia de qualquer classe isso é bem divertido isso é bem legal ele ele tem os bônus de inspiração basicamente você escolhe um aliado e quando esse aliado quiser ele rolar um d20 ele pode somar um d6 aí seja pro que ele quiser né você tem as vezes que você pode fazer isso também por descanso não é muito mas é uma classe que dá um suporte legal sabe e como e como você tem de novo a questão dos arquétipos você pode pegar você pode se focar ainda mais em perícias e pegar mais magias ainda né o que acaba sendo divertido ou se focar em combate e ficar e ficar mais ou menos uma classe que consegue se virar beleza a gente se vocês tiverem perguntas pra eu dar a quinta edição pra o Peppa vocês podem fazer também tá a gente passa pro clérigo clérigo de 3, 3,5 tinha Turn Undead como é que era o nome disso em português Spooks Armored Vivos então aí foram criando uma porrada de talento que você podia gastar isso pra fazer outras coisas aí veio Pathfinder e Pathfinder tem um bagulho chamado Channel Energy alguém sabe como é que a Devere traduziu ela era energia né acho que ia ser bem isso é bem straightforward só um adendo na época da geração Xerox Turn Undead era desconjurar mortos senhora te desconjuro morto pelo menos ela virar mortos-vivos ao avesso qualquer coisa assim vá de retro sacaná beleza que mais que ele ganhou acho que ele ganhou tipo ele podia escolher dominios já na terceira edição só que em Pathfinder ele ganha poderes né tipo os domínios você tinha também poderes de domínio só que eles costumavam ser uma coisa muito variada tipo tinha uns que eram bons outros que eram ruins e era normalmente uma coisa só então por exemplo você pegar domínio da guerra você ganhava poder usar a arma do seu deus do seu deus arma favorita do deus e foco em arma naquela arma você pegar outro domínio você ganhava outro talento você pegava acho que domínio destruição você ganhava tipo o smite do paladinho só que o smite do dd três e meira mais fraco também atualmente o clérigo ele tem ele ganha proficiência com o quer dizer no Pathfinder né ele tem a proficiência do da arma do deus né e mesmo que seja só uma daga então e ele perde a proficiência de usar armadura pesada certo isso isso as magias dele continuam a mesma coisa se eu não me engano então que é uma coisa que a gente vai falar depois que é magias o que compensou muito no Pathfinder é que a princípio eu achei que não era a grande coisa foi justamente canalizar a energia porque o expulsar armaduras vivas está no nome é morto-vivo só funciona com morto-vivo e nem assim era uma novidade assim tão forte porque no máximo você botava os mortos-vivos para correr normalmente se fossem os mais fracos porque se você não se devotasse a ter uns bônus extras lá com expulsar você não vinha um bando de zumbi em cima de você você cagava porque expulsar o morto-vivo não funcionava direito e era só o que você tinha e mais magias sabe então por isso que volta lá no argumento do class de prestígio tipo a única coisa que eu faço é expulsar o morto-vivo aí de repente bota um monte de negócio e pensam então você pode fazer tudo isso ah claro que eu vou pegar o class de prestígio aí vem o passfinder e fala então vamos trocar esse negócio botar uma coisa interessante né channel energy então você pode curar sem gastar magia ou dar dano foi fantástico ou dar dano nos amiguinhos então mas isso de você conseguir curar sem gastar magia acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram pro clérigo porque mesmo que você ficasse preparando magias legais pra você gastar durante um durante o jogo eu pelo menos nas minhas experiências né não sei como é que foi uma dos outros você vira e mexe você tinha que ficar gastando as suas magias transformando elas em cura então tipo ah o que eu vou fazer vou ter que transformar minha magia aqui de um buff da hora aqui mas vou ter que jogar cura ah vou ter que gastar cura é bem lembrado pelo fire cura em área sem gastar magia então a única vez que eu joguei de clérigo no 3 e meio eu joguei de clérigo da guerra de tormenta eu joguei de clérigo de kin e lá em tormenta naquela época eles ficavam sempre o mínimo então cura um de oito mais um cura dois eu não curava simplesmente não curava que triste então mas isso é uma diferença bem legal porque é isso é uma coisa bem específica do pathfinder que eu acho que é uma das diferenças mais gritantes principalmente nessa classe porque você não tem esse channel no nem no 3 e meio nem na quarta edição e nem na quinta como é que fica o clérigo na quinta edição na quinta edição você volta com esse negócio de você expulsar mortos vivos que é o canalizar divindade você tem um certo uso é muito pequeno no nível 2 eu acho que você consegue fazer isso uma vez pra só no nível 6 conseguir fazer isso duas vezes e esse canalizar divindade você pode ou usar pra expulsar mortos vivos ou pra algum bônus que seja do seu domínio divino então o clérigo ele fica muito mais amarrado ao domínio divino dele ele volta de novo com todo esse problema que você vai precisar das magias de cura porque elas que vão ser o seu verdadeiro pull pra curar a galera mas tem algumas coisas legais por exemplo se você for pegar o melhor clérigo que cura que é o do domínio da vida ele a partir de um certo nível ele sempre cura o máximo entendeu tudo bem que são níveis bem lá pra frente mas você vai garantir você vai sempre curar o máximo e desde o nível 1 ele já adiciona 2 mais o nível dele em qualquer cura que ele vai fazer então você vai curar 1 de 8 mais 1 como o Caio disse você vai curar na verdade 1 de 8 mais 4 então isso é muito parecido com o domínio da cura de Pathfinder é mais ou menos por aí os poderes que você vai ganhando é bem parecido é não é bem parecido mesmo tipo é é o que eles colocaram né você tem aqui os domínios e com esses domínios você consegue fazer aí o que você quer tem alguns que são mais voltados pra combates alguns que são mais voltados pra perícia mas a maior parte das suas habilidades fora magia elas são muito limitadas porque o máximo que você consegue usar é 3 vezes canalizar divindade por descanso né então você fica um pouco preso você acaba tendo que requerer sempre as suas magias né e tudo que vocês falaram sobre expulsar mortos vivos continua valendo em níveis mais altos você até pega uns negócios melhores né que você mata ele expulsar mas ainda assim acaba valendo muito mais a pena você usar pra sua pro seu é pra sua divindade que ela vai ser menos situacional digamos assim beleza ah vamos ver aí a gente vai pro druida cara eu não lembro como é que era o druida na terceira edição eu eu lembro que era zoado porque a ideia do Wild Shape né de você se transformar em animais é eu só lembro que a regra de quais atributos da onde o que que você ganhava era meio zoado então em Pathfinder isso ficou mais acertado eu só não sei se ficou melhor ou não então eu acredito que quem gostava do druida do 3 e meio vai dizer que ficou pior porque o que que era o de chance do Wild Shape você pegava os atributos do bicho que você se transformava isso podia ser um pouco complicado porque você tinha que ter acesso a uma criatura né que você tinha que se transformar mas você podia transformar o seu sei lá 8 de força em um 18 repentinamente se a criatura tivesse 18 de força sabe e isso funcionava pra todas as magias de transformação então você podia pegar um druida com um foco nos atributos basicamente em magias né então você tem mais magias magias com um DC maior e tal e de repente se você precisasse né tipo uma criatura um pouco maior você se transformava em um animal ou outras coisas e de repente seus atributos físicos iam lá pra cima aí eles mudaram isso drasticamente no Pathfinder em vez de você adquirir os atributos da criatura você ganha um bônus em certos atributos então você ainda precisa ter uma base boa pro atributo ficar interessante ao invés de você ganhar tipo 18 de força daquela criatura ah aquela criatura é um animal grande sei lá você ganha mais 4 de força ou mais 2 de constituição ao invés de ganhar tipo 18 de 18 no 3 e meio você basicamente podia fazer o mago fodão o mago druida fodão e quando quisesse virar um guerreiro druida fodão em Pathfinder você tem que escolher ou você faz alguém focado em magia que pode virar um bicho mais de suporte situacional ou você faz um cara porradão que vai usar magia pra não se buffar e bater com forma de bicho então você tem essas duas digamos assim builds possíveis em Pathfinder enquanto no 3 e meio era tipo tudo uma coisa só e do eu não lembro se já tinha isso mas Herbert você tá por aí? tô como é que era o Animal Companion antes da 3ª edição cara? tinha isso? na verdade antes da 3ª edição não tinha um poder da classe druida existe uma magia de druida de primeiro nível chamado Animal French que com ela você pegava um animal com a ficha como ele estava no livro do monstro pra ser seu companheiro então ele não era uma nem todo mundo sabia que o druida podia fazer isso por exemplo se você não lesse essa magia lá no livro beleza e tipo Animal Companion virou uma coisa até que forte dependendo de como você for fazer então e você também pode trocar o seu Animal Companion por um domínio de clérigo né isso isso aí como é que é o druida na 5ª edição o druida na 5ª edição ele vai ele vai ficar meio preso de novo a você se transformar nos bichos né ele tem algumas coisas legais que na verdade quando você se transforma você ganha a vida daquele bicho porque se eu não me engano você está com a vida dele se você chegar a 0 pontos ou menos você vai dar o soak no que ele tinha de vida e você vai tomar depois na sua forma normal fora da de bicho então querendo ou não você ganha uma certa você acaba ficando um pouco mais bulky sabe você aguenta um pouco mais de golpe porque sua vida sobe né é tipo um shield então basicamente é porque a vida do animal ela conta separada da sua e você acaba ficando com as estatísticas do animal né o druida ele tem algumas magias legais ele serve tanto para combate quanto para alguma cura ele não é muito especializado em nenhuma das duas mas você consegue ficar brincando bastante com buff com magias mais situacionais coisa e tal né e de novo a gente volta para o negócio do arquétipo que você pode ser tanto um um druida da terra que você vai ser mais focado em magia quanto um druida da lua que você pode gastar seus slots de magia e recuperar sua vida enquanto você tem forma animal e aí você consegue acabar se mantendo mais é independente dos seus companheiros então ele também está bem divertido sabe não é uma classe ruim não beleza eu perdi minha perdi minha fichinha aí vamos na bread and butter vamos para o fighter então fighter na terceira edição você ganha feat acabou acabou então fighter em pathfinder quem quer ir ah quer ir Herbert pode ir o fighter ele é considerado até uma classe fraca também no fightfinder não tão fraca quanto o ladrão e o monge mas bem fraca justamente porque ele é uma classe que todo mundo fala que não tem muita coisa pessoal ele 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 continua da 3.5 e da 3.0 ela é uma classe que ganha mais feats que as outras classes é a única característica específica dela só que ele ganha uns bonuzinhos né que é o bravery o weapon familiarity armor training essas coisas que ele só foi realmente ser turbinado muito recentemente com o weapon master handbook armor master handbook essas coisas assim então eu já acho que no core o fighter tá bom assim perto das outras classes não tá mais fraco não no core ele tá bem razoável sabe é claro ele tá mexendo mais coisas mas ele ficou perdendo espaço não ele só na verdade o que ele reclama do core é que ele é ele não tem personalidade tipo assim o fighter é o é o sabor baunilha é o sabor que não tem sabor é o cara que só ganha fit que quando você chega em nível alto não tem fit pra você pegar você vai pegar a mesma coisa que as outras classes pegaram isso não não é como depois com suplementos que você vai ganhar ataque da espada do tigre ruborizada da lua número 3 é só mesmo para tá que depois acabou não sei e aí essa é a reclamação do fighter coitado do fighter eu já discordo um pouco até no core porque eu acho que no fighter você consegue ficar um cara com várias armas diferentes que tem muito fit você é um cara que vai ser bom em ar que um cara que vai ser bom em espada sabe você consegue fazer só com o fighter isso é a opinião que as pessoas dizem isso já te dá muito mais personalidade que você tinha no 3,5 que é normalmente uma personalidade básica que você às vezes busca num guerreiro eu quero ser o guerreiro com arco eu quero ser o guerreiro com alabarda eu quero ser o guerreiro com espada e escudo então você ganha aí uns bonuzinhos é pouca coisa mas já começa a diferenciar um pouco mais do que só os talentos uma coisa que é importante você ter num RPG é ter digamos assim uma classe noob friendly sabe e historicamente em D&D essa classe é o fighter que é uma classe mais simples você não vai ganhar um monte de habilidade diferenciada umas coisas mais básicas assim você consegue entender então historicamente é o fighter mas hoje em dia você pega tudo que tem e nada é feito muito complicado tem aquela lista que fala 500 fits tem escolhas melhores não é mais assim hoje em dia mas quando sai espera-se que seja o fighter na quinta edição ele deixou de ser uma bola de talento digamos assim para ser uma bola de atributos porque de todas as classes ele é o que mais ganha habilidade ele ganha enquanto a maior parte delas ganham no 4, 8 12 12 16, 19 ele já está ganhando no 6 está ganhando no 14 então ele acaba ficando com muito atributo você entra de novo na questão dos arquétipos desculpa ficar batendo essa tecla mas é um negócio extremamente comum na quinta edição para de ser canadense e você consegue fazer bastante coisa legal com ele no meu caso eu estou jogando com um fighter que ele é mestre de batalha aí você fica brincando com as manobras consegue derrubar a arma consegue deixar a galera com medo tem uns negócios legais aqui que você tem uma manobra muito legal que você é um golpe distrativo você bate na pessoa e um aliado seu consegue se mover e sair da área de ameaça dela sem tomar um golpe de oportunidade né o fighter do Caio fazia isso na quarta edição o fighter do Caio fazia isso na quarta edição então pois é e uma outra coisa legal é que você tipo as classes que são de de melee elas acabam ganhando muito ataque extra né o fighter no nível 20 ele dá 4 ataques e todos eles usando o bônus máximo dele de de proficiência cacete coisa absurda é eu acho que atualmente por causa das das buildings aqui né que você você pega combate forma grande aí que você re-rola um ou dois usar mais d6 essas coisas eu tô chega chega a turno que eu causo mais de 30 de dano e galera já tá com metade da vida que nível que vocês estão lá pepa 5 entendi dando papel fighter nível 5 é tão assim meu deus que bizarro é outra escala eu tenho 52 de vida pra você ter uma ideia e eu acho que eu tenho o máximo de vida que eu poderia ter nesse nível uau então beleza então vamos pro monge o monge vai ser complicado o monge vai ser complicado o monge sempre é complicado sempre bem o monge ele não tinha em AD&D então eu nem sei se ele existia em algum suplemento mais pra trás Herbert no Huliciclopédia existe uma classe chamada místico que é o que hoje em dia se tornou monge muito dele e existia assim em Águas em Cenários existia em Karatu existia em no Rock o Gun só apareceu no Leide na terceira principalmente o mundo oriental de Karatu eu acho tinha uma classe que era o monge e aí nós temos o monge na terceira edição ele vem pinta aparece Flurry of Blows faz não sei quantos ataques não usa armaduras você ganha o seu bônus de sabedoria tem teoricamente os saves mais equilibrados e você não sabe se você conta se você está usando as suas duas mãos diz que você pode usar até o pé cotovelo etc para bater e aí fica zoado que todo mundo começa a comprar Trap on Fighting para bater com as mãos e fica com 5610 ataques na terceira edição aí vamos para o Pathfinder como é que ficou o monge em Pathfinder o monge em Pathfinder ele foi uma classe que digamos não mudou muito ele teve um reequilíbrio dos poderes e tal mas acabou se prendendo muito a como era antes muita gente reclamou que ele não mudou o suficiente que os os designers de regras não gostavam muito da classe e acabou ficando uma classe um pouco desequilibrada para baixo a principal diferença a principal diferença entre os e-mail pode ir para o de repente depois eu falo é que é uma classe considerada defensiva é uma das classes que pode gerar a melhor defesa do jogo e muita gente não gosta muito da classe defensiva muita gente defende o monge como é tanto é que quando teve a versão nova que foi lá no on china muita gente reclamou de certas mudanças mas ainda assim é uma classe mais defensiva a principal diferença da terceira edição para o finder é que não dá para você ter weapon fighting e full of blows o full of blows do monge funciona como se fosse weapon fighting basicamente não dá para combar os dois mais como fazia antigamente e aí você fica com o número fixo de ataques e é a classe que o seu dano vai aumentando né então o seu dano desarmado vai aumentando conforme você vai subir de nível e aí pepa como é que é o monge da quinta da quinta edição o monge da quinta edição ele parece um pouco da terceira edição tá mas ele tem algumas coisas bem divertidas a primeira coisa que acontece é que você não precisa mais pegar o weapon fight para você bater com as duas mãos já tem isso você pode usar a sua ação bônus para bater com uma mão né e se você for o meu personagem você erra sim até porque em geral quando você usa ação bônus para bater se eu não estou enganado você tira o seu bônus de proficiência então é triste você tem a mesma coisa que ele sem armadura é 10 mais 3 é mais sabedoria ele tem a pool do ki a diferença é que pode ser uma classe muito divertida tem muita coisa legal nele você pode gastar os seus keys para dar a jada de golpe aí você dá dois golpes de uma vez só uma ação bônus pode usar aqui para se esquivar pode usar aqui para dar desengage então tem coisas legais que você pode fazer com ele ele anda mais do que todas as outras classes logo no primeiro logo no segundo nível ele já ganha mais 10 feats de movimento e termina com mais 30 feats de movimento então você chega a andar o dobro de uma classe normal é muita coisa né e com o esquema de arquétipos tem de novo muita coisa legal que você consegue fazer com ele inclusive você pode brincar de avatar porque você pode seguir o caminho dos elementos e aí você pega as magias de elementos pode usar o seu pool de ki para aumentar o nível delas e pode brincar de killbill que você acerta o cara com uma palma vibratória e quando você cancela isso ele recebe 10 d10 de dano cacete é é uma classe de achura e é muito legal porque a única coisa que diz é que você e o alvo só tem que estar no mesmo plano então tipo você pode bater no cara ir lá ele está tranquilo tomando café com o companheiro dele e morre e aí você nem lembra mais em quem você fez isso exato beleza vamos lá continuando a lista a gente chega no paladino muita gente jogava de paladino paladino em adid se eu não me engano só humano podia ser não era humano e elfo é bert oi 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 paladino adid paladino adid só podia ser humano é então e paladino original também só podia ser humano e era uma subclasse do guerreiro então aí você vem aí você tem terceira edição todo mundo pode ser paladino aí vem todo mundo falando não pode ter anão paladino não pode ter o paladino aí vem o pior de tudo cara rafling paladino faz mais sentido do que elfo e anão gnomo paladino kender paladino orc paladino orc paladino chifling paladino sucubus paladina o combo goblin paladino então bem antes a única coisa que eu lembro do paladino calma 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 cavalo paladino que ficou vovó caminheira pra ficar montado em cima é o divine bond dele beleza bem paladino da terceira três e meio eu lembro que ele tinha o lay on hands mas acho que isso já tinha antes quero curar com as mãos eu acho que não tinha o divine bond na terceira edição tinha? tinha só que era só com montaria mas era só montaria eu não lembro do smite evil tinha só que era uma bosta era uma bosta muito bosta horrível beleza eu acho que ele só tinha uma aura né que era a aura da coragem sim então ele continuava ganhando magia a partir de um certo nível e acho que era isso eu não lembro se ele ganhava o turn undead eventualmente eu acho que não não lembra ele eu acho que não porque ele não tinha o channel energy então aí vem pro pathfinder aí devia ter o fael pra falar de paladino aqui a mudança mais a mudança mais expressiva foi que também do channel energy que ele tem e o smerxes que são as misericórdias do paladino que ele pode retirar condições com o tempo o que torna o paladino um healer razoável porque antes ele só podia curar doenças agora você pode tirar vários tipos de condições no lugar de tirar doenças eu acho que a mudança mais drástica foi o smite evil dele que passou a funcionar assim funcionar uma habilidade bastante útil sabe que antes o smite evil era vou dar o smite evil desse cara vou atacar você a espada abelha se ataca erra o golpe perdeu acabou aí o paladino também pode fazer o instante detectível aquele cara mau hum que agora o smite evil vou dar o smite evil em você até o cara não morrer ou você existir o smite evil nele continua valendo todos os ataques tem bônus de dano e acerto o smite evil era dei um ataque e perdi tem várias mudanças tipo a primeira a duração a segunda você ganha CA no passfinder então não é mais só só os bônus de ataque você ganha CA também e contra determinados inimigos muito malignos você ganha um dano ainda maior então morto vivo acho que outsider dragão também né dragão maligno também então tipo o bônus de dano é dobrado se eu não me engano só no primeiro acerto ou ataque não lembro agora o resto é normal mas é então que antes era só no 3 e meia você tinha algumas vezes por dia igual no passfinder só que tipo você num ataque você dá o seu smite aí você só ganha o bônus de ataque e o bônus de dano se você errou gastou ou se você jogou numa criatura que não é maligna e você não sabia que ela é maligna ou não era maligna você perdeu já era gastou o uso boa sorte na próxima tem uma coisa importante também eu não sei se era um 3 e meia era assim também eu realmente não lembro e o smite do paladino ignora a redução de dano né não era assim também por exemplo você tá enfrentando um diabo um demônio nível baixo né 5 de rd a menos que tem um bárbaro no seu grupo com uma arma de duas mãos é bastante coisa é difícil que você tá dando nele agora o paladino da smite ignora a rd dele e vai lá e corta o cara com os manteiga era só o ataque e dano beleza e aí a gente vai pra quinta edição de novo Peppa, tem paladino no seu grupo? não, não tem paladino no meu grupo mas eu sei como é que funciona o paladino ele tá praticamente como um híbrido do guerreiro e do clérigo né ele tem canalizar divindade e ele escolhe alguns dos estilos de luta do guerreiro também é um pouco mais ilimitado mas você tem os dois aí né ele tem algumas magias a pool dele de magia não é excepcional acho que vai até o nível 5 só né enquanto os conjuradores você tem muitas vezes até o nível 9 né só que ele tem um negócio legal que ele te ajuda a se proteger de efeitos externos ele fica imune a doença em nível razoavelmente baixo e a partir do nível 14 ele toca numa pessoa e libera ela das magias que estejam afetando ela sabe é é tipo tocou acabou e ficou quieto você pode usar isso o seu modificador de carisma às vezes por por descanso né ele ainda tem um negócio de curar pelas mãos você cura acho que cinco vezes o seu nível de paladino e a diferença é que os arquétipos dele vem de juramentos você pode fazer um juramento de devoção dos anciões ou de vingança e aí conforme isso você ganha magias diferentes o seu canalizar de divindade fica diferente né e tem um negócio também que a partir do de um certo nível toda toda arma dele todo ataque dele causa um d8 extra se eu não me engano porque pela destruição divina o smite evil digamos assim hum então de novo é uma classe divertida sabe tem lá suas opções beleza gostaria de adicionar que acho que a out of justice do do paladino no pathfinder é a pilona é todo mundo desmentivo no alvo é foge pra caralho mesmo grupo inteiro ebert o que você diz da out of justice na verdade eu não vejo muito porque os paladinos os grupos que tem paladinos eu uso um campo de batalha muito aberto então os paladinos nem sempre conseguem colocar o grupo todo na out of justice ou se não tem um bardo junto e acaba o bardo sendo melhor e por aí vai tisque tisque só mais uma coisa o paladino aqui na quinta edição ele tem mais um negócio legal que é a aura de proteção dele sempre que você for fazer um teste de resistência que é o que a gente usa pra resistir de magia essas coisas ele te permite adicionar ele permite aos companheiros dele adicionar o bônus de carisma dele esse teste de resistência todos os testes nos testes sim sim enquanto a aura dele tiver enquanto a criatura tiver pelo menos 3 metros da pessoa mas é todos os testes de todos os tipos se eu tô perguntando é toda vez que você for fazer um 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 save uma resistência é um save nossa que pelão o pathfinder tem contra fear especificamente você ganha um bônus contra esse de medo ah não não é que o dele é de proteção tem o de coragem também mas é que o de coragem é que você não pode ser amedrontado você fica imune a fear é pela ação beleza vamos passar pro ranger ranger na terceira 3.5 eu acho que ele tinha o favorite jane mas não era grande bosta então o animal companion dele também não era nada muito interessante se ele tivesse eu não lembro direito e eu acho que você eu escolhia lutar com duas armas ou você escolhia lutar com o arco então era basicamente só isso então tinha mais umas outras habilidades aqui e ali eventualmente você ganhava umas magias próximas da lista do druida então como é que está o ranger de pathfinder o ranger de pathfinder ele ganha um pouco mais de versatilidade porque ele pode escolher mais estilos mas acho que é isso é com suplementos o companheiro animal dele também continua sendo mais uma ajuda de teste de skill do que um companheiro em batalha muito forte mesmo as magias dele eu só não me recordo se é no básico mas ele ganha muitas magias boas para a arqueria e aí ele acaba se tornando um excelente arqueiro mágico só por si só sem precisar muita coisa ganha magias com grafite bowl e outras magias no estilo gostaria de avisar que em Jade Reagent a Elonia só aprendeu agora que ela tem grafite bowl ajuda bastante essa magia e porque tem algumas magias de ranger principalmente os equipamentos que são magia swift então é meio como se fosse podrias especiais de flechas que ele vai ganhando só que recentemente ele caiu muito para outras classes como o Slayer e o Hunter então ele está meio nessa posição um pouco ingrata eu acho que a principal diferença do 3.5 a principal mudança assim drástica do 3.5 para o Pathfinder é que se eu não me engano no Pathfinder quando você pega inimigo favorito vai criando o outro você pode aumentar o anterior não tem disso acho que no 3.5 não tinha isso tinha tinha também? ah, então eu não sei achei que era diferente no Pathfinder é mais versátil mas acho que tinha alguma coisa assim você ia aumentando você não tinha tipo assim de ficar o aumento não era fixo o primeiro que você escolheu vai ser o que tem mais é, o primeiro que você escolheu sempre que você tem mais no Pathfinder não você pode escolher o mais na frente e esse virar o que tem mais ah, achei que era diferente tá, tá legal é, legal quinta edição, né quinta edição então na quinta edição o Ranger ele começa com o inimigo favorito e ele escolhe também um terreno favorito né é o inimigo favorito ele simplesmente vai rolar com vantagem de novo aquilo que a gente explicou você rola dois dados pega o melhor e no seu terreno favorito você ganha uns bonuzinhos aí legais mas de novo é um negócio muito específico, né é terreno difícil não retarda viagem do grupo seu grupo não pode se perder é você tá sempre você tá sempre alerta de todo o perigo e enfim é é muito coisa muito pontual e você acaba tendo três terrenos só então é difícil você cobrir muita coisa com isso, né você ganha um estilo de luta também não é nada muito demais as coisas que mais acabam compensando é pegar ou arquearia combate com duas armas ou duelismo né porque defesa ele te dá um bônus de mais um na CA que é muito pouca coisa você tem alguma habilidade de conjuração não muito da mesma forma que o paladino você só vai até o nível 5 né é ataque extra você acaba tendo só mais um então o guerreiro ele ainda tem mais mais capacidade de causar dano com ataques do que você a única diferença é que você pode tá nos arquétipos que você pode virar tentar virar mais um caçador mesmo né e se focar em tipos de criaturas coisa e tal e é mais ou menos isso ou o mestre das bestas que é você ter um companheiro pra te ajudar que é basicamente um também não é lá essas coisas beleza e vamos tá faltando 3 vamos lá vamos pro rogue gente vamos pro ladrão então em AD&D tem as coisas que eu e o Herbert já conversamos tipo você não tinha exatamente skill né você tinha uma tabelinha de porcentagem escrota então não tinha sneak attack você tinha backstab multiplicava o dano e aí o que que virou tipo 3, 3,5 ganhou as skills o rogue é o cara que mais ganha skill no jogo então e o backstab virou o sneak attack como é que ele passou disso pro pathfinder as mudanças principais foram duas né a primeira é a questão de que agora o sneak attack funciona em quase tudo no 3,5 tinha várias classes que eram várias raças várias culturas que eram imunes no pathfinder funcionam com todas elas e a outra mudança importante foi na habilidade de detectar trap dele como chama mesmo é trap finding no 3,5 era assim trap com DC acima de 20 só ladino encontra e desarma ponto sabe então qualquer trap mais forte que 20 ou ladino tá lá ou você toma trap na cara basicamente ou o bárbaro tá lá ou o bárbaro tá lá que é o que acontece a maioria das vezes inclusive em pathfinder ou o monstro do mago tá lá o macaco o macaco o macaco o pobre macaco no pathfinder o trap finding agora ele só é requisito pra desarmar armadilha mágica então se a armadilha for mágica só o rogue a princípio consegue desarmar do contrário qualquer armadilha normal qualquer pessoa que tenha desembargivais pode ir lá e desarmar não tem essa característica e fora isso adicionaram os rogue talents acho que não tinha isso no 3,5 tinha? ou se estiver errado? não acho que não 3,5 essas coisas bonitinhas que tem no pathfinder rage power rogue talents essas coisas não tinha nada no 3,5 certo certo então basicamente ele ganha talentos especiais que ele vai ganhando por níveis que ele vai ganhando habilidades essas como por exemplo o da dano do sangramento ou então conseguir quando dá certo o cara o cara não consegue mais ataque de oportunidade e por aí vai então ganhando várias bilhadezinhas legais assim da hora e como é que isso passou para a quinta edição? ele não tinha talento mas a partir da cima de nível ganhávamos habilidades especiais que eram as mesmas coisas que estava que viraram que viraram os advanced talents então na quinta edição junto com o bardo ele também é o que ele vai ser o que mais ganha skill ele ganha até mais do que bardo mas o problema dele é que ele tem que escolher entre as perícias dele né enquanto o bardo é livre ele tem ele escolhe quatro dentre as que ele pode escolher só que uma das vantagens dele é que no nível um você pode pegar proficiência dupla com duas dessas skills e no nível seis com mais duas e inclusive você pode escolher não pegar com a proficiência dupla com a skill e pegar com a ferramenta de ladino que é o que você vai usar para destrancar a porta tirar armadilha essas coisas tudo né então ele acaba sendo uma classe que funciona muito bem para você trabalhar com skills né da mesma forma que eu acho que é no pet finder fora isso ele tem o o negócio da esquiva né que se um se uma magia pede um save de destreza ele passa ele não toma dano e se ele falhar ele toma metade do dano né é o evasion basicamente é o evasion basicamente ele continua ele também tem da mesma forma que o pet finder o sneak attack né que ele começa como um d6 e vai subindo até 10 d6 né sobe a cada dois níveis basicamente e tem as especializações que é o que você pode seguir né você pode ser um assassino e ficar brincando de matar a galera é pra você ter uma ideia ele pode no nível 17 ele ganha um golpe letal que é quando você bate numa pessoa numa pessoa de surpresa ela tem que fazer um teste de constituição com cd 8 mais destreza mais proficiência né que é o normal se ela falhar dobra o dano que ela leva você bate vezes 2 tem que adicionar sneak attack tem que adicionar todas essas coisas aí né então é uma opção pra você causar bastante dano né ou brincar como ladrão mesmo que é pra você ter é pra você ter mais iniciativa você chega a agir duas vezes no primeiro turno no primeiro turno né ou com uma terceira opção como trapaceiro arcano que é você consegue usar varinha e outras coisas de que seriam exclusivas de classe mesmo que você não possa mesmo que você não tenha aquela classe então é muito mais uma classe pra você brincar sabe pra você conseguir fazer essas coisas bem diferentes legal e nossas duas últimas classes são as nossas classes arcanas né então começamos com o wizard que eu nunca não começamos com o sorcerer perdão que ele foi traduzido como feiticeiro certo então grande mudança de 3,3,5 pra pathfinder d6 de vida aleluia essa foi a primeira grande mudança uma coisa que lembraram também o ladino também ele era d6 de vida passou pra d8 é houve um reequilíbrio em pathfinder basicamente no 3,5 não tinha muito digamos assim relação entre o bônus base de ataque e o seu dado de vida em pathfinder ficou se você tiver pb ataque em meio é 6 se for 3 quartos é 8 se for full é 10 se for o bárbaro é 12 o bárbaro é a única exceção a essa regra se for o bárbaro mas em 3,5 quando lançaram o segundo player's handbook tinha a classe do que é o equivalente do cavaler ele também tinha d12 de vida dava muito certo não mas isso já tava chutando muito o balde então aí basicamente a ideia dele era ser o conjurador que soltava magia como se fosse uma metralhadora então você tinha pouca opção de magia e você soltava magia pra caralho é porque antigamente o pessoal sempre reclamava do sistema de maria avanciana o pessoal odiava esse negócio de soltar e esquecer e aí o feiticeiro foi meio que criado como uma opção se você gosta do sistema avanciano você usa magos se você não gosta do feiticeiro o Stefan prefere usar feiticeiro ou eu prefiro usar o wizard eu particularmente gosto dos dois pepa você você podendo fazer buraco cara você pra que outra magia pra que outra magia crate fit você pega o meu grimor e tá lá crate fit todas as páginas cara tem pra fazer um paladino com crate fit né não não ele faz um fighter com especialização em picareta e pá é uma pá em cada mão e cava cara acabou agora que eu entendi a piada do buraco eu pensei que ele tava criando versões da cantora é a magia crate fit mesmo cara é que eu uso essa magia pra caramba então Sorcerer na quinta edição o que ele tem é que tipo você acaba peraí 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 bloodline bloodline essa foi a mudança mais drástica mais drástica ainda que o dado de vida foram as bloodlines que antes o feiticeiro não tinha nada a não ser familiar a única coisa que ele ganhava no nível 1 familiar e magia nos outros níveis então todos os outros níveis dele era só magia 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 aí o pathfinder veio e colocou bloodline né então aí detalhe ele ganha magia ele ganha um círculo novo de magia sempre atrasado do wizard né é basicamente na seção da primeira é é mas ia ser engraçado se ele começasse só com country ele ganha um novo círculo de magia quando o nível dele ele é o dobro do círculo que ele pega então tipo ganha mais de nível 2 no 4 imagina nível 3 no 6 por aí vai então a coisa mais a bloodline a bloodline a linhagem avançada de sangue que permite o o feiticeiro usar sharingan usar esses poderes oculares fazer espelhos de gelo essas coisas de repente de repente virou um negócio do naruto aqui que horror então isso trouxe muitas opções extras pro feiticeiro que não é mais só soltar magia né uma coisa que ele tava precisando muito como eu falei lá classe prestígio que fazia isso 3 e meio e trouxe também uma coisa que o passfinder depois foi incrementando cada vez mais que é um pouco mais de magias pra ele né que você tem as magias diretas da bloodline que você ganha de graça a bloodline é alguma linhagem que o seu personagem tem que pode ter sido alguma coisa no passado da sua família algum antecessor seu laços de sangue é acho que parece como linhagem na televisão no sdt braços de sangue caramba eu acho que a tradução do tormento virou linhagem subrenatural eu acho que é devido traduzir como linhagem só no no do performador em português ele sempre perdendo a chance de fazer uma piada maior do que eles são o wizard cara o wizard na terça não pera sorcerer quinta edição quinta edição rapidinho só dizendo que você pode ser celestial dracônico fada essas coisas todas então você ganha poderes baseados nesse tema e magias extras você escolhe alguns bônus imperícios e coisas assim é meio como uma escola você não é mais obrigado a ter só sangue de dragão né é meio como se você fosse a escola do mago pra feiticeiro tá feiticeiro sorcerer né na quinta edição ele é o cara da metamágica é um negócio exclusivo dele sabe o mago não tem acesso a esse tipo de coisa né as magias dele são fechadas também igual ao petfinder né ele vai ter ali no máximo 16 magias né ele não ganha uma pool de magias maior só que ele tem um pool dele que é o de os pontos de feitiçaria e com isso ele consegue converter esses pontos pra pra espaço de magia ou usar metamágica com eles né eu acho que a gente não falou o sorcerer o feiticeiro ele é é que o Herbert falou sistema avanciano etc mas a gente nem explicou o que que é isso é o sorcerer ele pode fazer essa quantidade de absurdidade de magia porque ele é um conjurador espontâneo então você sabe algumas magias uma lista pequenininha e você tem uma caralhada de slot que você escolhe o que você vai soltar enquanto que o clérigo druida e o wizard que a gente vai falar daqui a pouco você tipo nasceu o dia você vai lá e você decora a sua lista de magias ponto final aí continua a pétala é então aqui acontece mais ou menos a mesma coisa ele também é um caster espontâneo você tem a magia pequena lá mas você não prepara nada você casca o que você quiser você faz o que você quiser inclusive na quinta edição não vou dizer que o o clérigo ele é de alguma forma mais ou menos um híbrido entre espontâneo e não porque você prepara suas magias no dia você pega elas você tem ali sua pool de magias para usar mas a partir do momento que você usa a magia você não perde ela da lista então você não tem só aquelas preparadas você pode usar de certa forma essas magias do dia com alguma liberdade que bizarro é como se fosse o arcanista do Vatifind como se fosse o arcanista é como se fosse o arcanista você tem ali sua lista de magias e você você usar você não não apaga ela sabe não é como se você tivesse o seu grimório ali só para você usar e aqui as bloodlines elas fazem muito menos por você você praticamente você não ganha magia você ganha algumas mudanças só nas suas magias é desculpa algumas mudanças booms extras tipo ah eu vou pegar aqui linhagem dracônica ah tal nível eu posso ter asas ah não vou pegar a linhagem do caos aí você tem uma tabela gigante de coisas que podem acontecer eu vou ler algumas só porque são bizarras tem uma aqui que você fica confuso olha um d10 sua idade muda igual ao valor do resultado da rolagem se o valor for ímpar você fica mais jovem mínimo um ano se for par você fica mais velho e você vai tendo esses efeitos aí cara pois é se você tem magia selvagem tem um você rola um d100 cada vez que você tem uma falha uma falha crítica aqui em magia e acontece um negócio muito bizarro quem jogou no AD&D tinha o ar de mage que tinha 400 possibilidades de magia então nossa que zoado cara esses surtos de magia selvagem são muito zoados um unicórnio controlado pelo mestre aparece em um espaço a 1.5 metros de você e desaparece um minuto depois tonto ok podemos passar até o filme né e a unicórnio pônei podemos passar pro wizard gente podemos podemos porque se eu ler esse negócio aqui a gente não termina hoje propaganda de consulir então o wizard é traduzido como mago normalmente como mago isso então outra grande mudança dele ele também sai do d4 de vida pro d6 e ele ganha o arcane bond que é ou familiar dele que já tinha antes ou isso pode ser um objeto que permite ele usar uma magia do spellbook do grimório dele que ele não tenha memorizado então e o resto eles deram uma mudada em como funciona a escola e ele ganha desconto pra encantar esse item e ele ganha desconto pra encantar esse item então e muda um pouco como funciona o especialista né que antes você acho que você quando você escolheu uma especialidade uma escola de magia na terceira edição você não poderia pegar nenhuma magia oposta você escolhia duas escolas de magia e daquelas duas escolas você não podia pegar magia ever e na a magia oposta no ADD que eram quase como se fossem classes alternativas né que era ilusionista vocador encantador e cada uma tinha uma escola oposta você não podia pegar magia e essa versão ainda existe na magia da Thassaloniana que é uma variante do magia e aí bem isso é o que ele ganha no Pathfinder então e o universalista ganha o que aqui? ele ganha os poderes de escola acho que só isso é agora as escolas além de você ter uma magia extra da escola você ainda ganha alguns poderes né da escola e as escolas proibidas você não tá mais proibido de agora não são escolas proibidas são escolas opostas apenas sabe tem um finalidade de slots pra soltar pra soltar uma magia daquela escola exatamente beleza eu sempre me lembro do poder do universalista porque a Ezra em da Pathfinder seu site tem eu sempre tenho que explicar que ele tem um poder que ele pega o bastão dele sai voando e dá uma cacetada inimigo usando inteligência se não vai lá e aí a gente vai pra quinta edição e termina com as classes aqui então quinta edição quinta edição o mago você vai ficar preso a escolher uma escola isso é o seu arquétipo tá é cada escola que você escolhe você ganha uma vantagem é se eu não me engano a abjuração você sempre que você usar uma magia de abjuração você é você ganha tem pontos de vida temporário igual seu nível de mago mas seu modificador de inteligência e aí você pode usar isso daí em níveis mais pra frente pra dar pra outras pessoas as magias da sua escola você gasta menos tempo e menos ouro pra aprender então é muito mais fácil você aprender essas magias é conforme você evolui nos níveis também você ganha algumas alguns alguns pulls alguns pulls de magia extra sabe ah não essas duas magias aqui você pode usar à vontade e é então então o mago ele tem mais ou menos essa vantagem sabe ele é um pouco mais ah é e tem outra coisa o mago como ele usa inteligência como a magia dele é estudada e não espontânea dele mesmo espontânea ele pode fazer magia ritual coisa que não acontece com o o sorcerer e explicando magia ritual é uma magia que tem o descritor ritual ela pode ser feita você faz ela em 10 minutos né fora de combate usando pagando o custo dela lá usando os materiais dela e ela não conta na sua pool de magia diária então você pode fazer aquela magia ritual sem usar slot de magia beleza e com isso a gente terminou as classes aí você já foi pegou seus atributos você escolheu sua raça você escolheu sua classe e aí a gente vai para umas considerações finais aqui da mecânica do jogo normalmente você distribuiria as suas skills agora e tinha skill em ADD? Albert? tinha as non-welcome proficiências que não eram skill você não botava pontos ou você tinha ou você não tinha então e aí na terceira edição você tem uma tabela gigantesca de skill então com umas coisas muito bizarras eu acho que na 3.0 tinha uma skill chamada inuendo então aí no 3.5 eles deram uma enxugada e o Pathfinder deu uma enxugada mais ainda então basicamente no Pathfinder você 3.5 você tinha a skill de se esconder se esconder nas sombras e se mover silenciosamente então Pathfinder mudou isso para uma skill só então e na terceira edição você tinha tipo você ganhava uma cagalhada de ponto de skill logo no começo porque você só podia comprar skill acho que se ela fosse da sua classe você só podia comprar acho que 3 vezes o seu 3 níveis acima do seu nível então é o 3.5 era meio bagunçado porque você podia comprar meio ponto se não custa a sua classe etc você na sua classe você gasta um ponto você sempre o máximo é 3 mais no nível da sua classe aí no primeiro nível você ganhava vezes 4 que você tinha é isso daí o humano ao invés de ganhar um ponto de skill ele ganhava 4 né porque era justamente o vezes 4 aí tipo para você subir rank de skill que não é de classe você gasta meio ponto aí tipo certos níveis você tinha um máximo de sei lá 2.5 sabe acho que era o máximo de rank você podia ter a metade aí o importante é que chega o Pathfinder e fala acabou essa putaria o negócio é o seguinte você compra 1 para 1 o máximo que você pode ter no meu skill é o seu nível de personagem então e as skills que são da sua classe toda vez que você compra quer dizer o primeiro nível que você compra nela você ganha um bônus de mais 3 acabou ponto final infelizmente para mim é do da terceira edição em 3.5 para o Pathfinder algumas classes para mim ainda ganham muito pouca skill porque o skill depende do seu bando de inteligência então você tem o infeliz do fighter ganhando 2 pontos por nível isso quando não ganha 1 em guerreiro em faz coisas e o coitado do paladino o bárbaro que é o burro ganha mais exatamente e o paladino que ele não tem nem ponto suficiente para comprar um conhecimento de religião ele nem sabe rezar a missa do deus dele pois é é sobe espada dessa espada então aí aí para a quinta edição eles dão uma enxugada maior ainda na lista de skills porque deixa eu falar um detalhe da quarta edição na quarta edição eles enxugaram até demais eles enxugaram tanto que eu acho que a gente nunca usou skill na quarta edição então aí na quinta edição o que eles fizeram? quinta edição você tem 18 skills até por isso justifica o negócio de você ter quatro e você trabalhar com quatro skills só por player só que tem essa diferença como você vai só somar o seu bônus de proficiência você em geral não compra skills o que você consegue fazer para comprar entre aspas é porque eles surgiram com um negócio que se chama background você vai dizer de onde veio o seu personagem então por exemplo no meu caso o meu background é o que eles chamam de forasteiro que é ah você cresceu fora da da civilização porque no caso eu sou um draconato que cresceu nas montanhas sozinho nunca tive pai nunca tive família nunca tive clã toca um violino mais trecho do mundo os tambores por favor eu toco tambor no jogo então aí basicamente o que você faz é que você ganha algumas habilidadezinhas no caso no meu caso que é o que eu tenho mais propriedade para falar é ah você nunca se perde você sempre sabe o caminho de volta todos os mapas são que todo lugar que você andou você conhece de cor e ah você consegue acho que comida até 6 pessoas se se o a área onde você está para ver pequenas frutas e você ganha duas skills desse background então essa é a sua liberdade para escolher skills beleza e depois conforme você vai subir de nível você não pode escolher outras né não porque você só soma o seu bônus de profissão basicamente as suas skills no nível 20 são as suas skills do nível 1 sim aham é sim sim as suas skills do nível 20 são as suas skills do nível 1 beleza aí uma coisa que foi mudada do ADID para o 3.3.5 e se manteve no Pathfinder são os feats os talentos então que quando chega na 5ª edição não tem quer dizer tem mas não tem talento é um negócio é um negócio bem esquisito na 5ª edição é um esquisito a história do talento é mais ou menos o seguinte sempre que você ganha um bônus de habilidade que na 5ª edição são 2 né cada nível que você ganha você não ganha bônus de habilidade você não ganha 1 você ganha 2 você pode abrir mão desses dois pontos e pegar um talento entendeu então você tem poucos talentos se você for comparar a lista de feats de Pathfinder que é aquela lista imensa né aqui você tem é deixa eu chegar aqui na página de talentos só rapidinho o que você pulou é que teve uma mudança no Pathfinder que na 3.5 era um talento a cada 3 níveis o Pathfinder é todo nível ímpar é tem isso também aqui ó você tem menos de 20 páginas de talento menos de 20 não são tipo 3 páginas uma coisa assim é menos de 20 então você tem muito poucos talentos realmente é o que o Stefan falou eu acho que chega a ser um pouco mais de 3 páginas pelo que eu estou vendo aqui mas é muito pouca coisa você tem basicamente as proficiências né um talento ou outro que vai te dar vida aí você fica até se perguntando porque se eu não me engano o talento que você pega para dar vida ele vai te dar o seu nível em vida que é muito pouca coisa sabe é e as vezes simplesmente você pegando mais dois em constituição é o que você ganharia então você fica muito preso nessa questão de talentos a menos que sua classe realmente precise e a menos que você seja um fighter que você ganha ponto pra caramba pra você abrir mão desses pontos acaba não valendo a pena beleza bem uma outra coisa que muda do do 3 do 3,3 e meio pra Pathfinder são as Combat Maneuvers as manobras de combate eles criaram uma espécie de um bônus base de ataque e uma defesa parecida com o AC só pra manobras de combate as manobras de combate são desarmar destruir um item agarrar empurrar o cara todas essas ficou absurdamente mais fácil de fazer isso e tem 560 feats que você pode fazer coisas diferentes então e tipo na minha opinião resolveu um problema que ninguém fazia isso tipo deixou o combate mais interessante quando você usa essas coisas e acabou com minha vida como mestre porque num dos meus jogos tem um monge que é especialista em fazer manobras de combate tipo os meus os meus NPCs não conseguem ficar com a arma na mão então isso quando o cara não fica tentando dar reposition no cavalo tem um Aldor e no meu King de Mecker também é assim então e como que fica isso na quinta edição Papo? na quinta edição você tem uma você tem um guerreiro com arquétipo especialista em manobras né você tem uma lista de manobras até que bem ampla ou você pode usando os seus pontos de de habilidade pegar um talento que te dá três manobras né mas é é pouca coisa né mas como é que essas manobras funcionam? porque eles não tem o CMB e o CMD não não tem o que funciona as manobras funcionam aqui da seguinte forma você acerta um ataque você aliás você vai dar um ataque você declara eu tô usando esse ataque com essa manobra você acertou o ataque você vai ganhar o bônus da manobra e mais um dos seus dados de superioridade que é pro guerreiro eu acho que ele começa com D8 e vai até D12 no nível 18 entendeu? então é simplesmente você acertar algumas manobras você nem precisa acertar porque você tem por exemplo golpe evasivo o passo evasivo se você tá andando você pode jogar um dado de superioridade e soma sua CA naquele turno né mas pras manobras que você tem que acertar é simplesmente acertou acontece o efeito e aí como é que você resolve isso pra você não bater e cair a arma da mão do cara você tem um CD você tem um bônus um teste de dificuldade né que vai ser 8 mas seu bônus de proficiência mas seu modificador de força ou destreza que for maior ou seja é basicamente a DC de uma magia usando a sua força beleza aí deixa eu ver o que mais que a gente teve de mudança multiclasse combat maneuver sorcerer monk criação de itens na no 3,3,5 pra você criar os itens mágicos você gastava XP ninguém queria gastar XP pra fazer item agora não agora você só gasta quantidades absurdas de dinheiro e tempo na verdade a quantidade absurda de dinheiro é na verdade metade do que você já gastaria com item então tipo é absurdamente melhor menos que realmente o mestre não permita que você compre essas coisas justamente pelo fato que tipo o seu dinheiro de repente vale o dobro ou então pelo fato de que tipo você começa a fazer contagem de tempo mesmo né tipo ah você tem 10 dias pra fazer tal coisa passou disso já não dá mais pra você fazer nada é em Rise of the Runes Lords o Kazuko fez aniversário enquanto a gente fazia itens pra se preparar pra ele tipo se você for procurar na internet dicas de build de personagem qualquer coisa qualquer personagem que tenha acesso a algum tipo de magia vai estar lá mencionado no build então criação de item mágico se o seu mestre deixar pega eu sou sempre colocado como um dos negócios mais cotados isso é leadership isso quando você não tem leadership é pra pegar um personagem que faz isso é exatamente então e tem criação de item mágico na quinta edição na quinta edição olha no livro básico você não tem nós trabalhamos com criação de item porque existe aquele negócio que a nossa aventura começou com a gente no orfanato então como não fazia sentido pessoas vendendo item pra um bando de órfãos eu não sei eu não sei fala com o Caio porque todas as criancinhas dos jogos dele tem uma adaga mais 20 contra monges como o mestre definiu que não fazia sentido uma criancinha chegando lá e falando me vê esse machado aí fazendo favor a gente começou com o esquema de criação de itens mas ele é externo ao livro básico certo e ainda é criação de itens normais não é itens mágicos não é itens mágicos sim sim mas existem existe material da quinta edição pra você criar itens mágicos oficial? oficial? eu acho que sim passaram pra gente algumas coisas mas é coisa muito difícil de você fazer e é muito mais você colocar slot de gema do que realmente você criar item mágico entendeu? beleza bem vamos pra umas considerações finais aqui então em Pathfinder a maior parte das coisas que a gente falou é do livro básico tipo já tem muita adição de muita coisa mais e Pathfinder adicionou mais classes básicas então acho tem até uma coisa nova que são os traits tem os traits o que o 3.5 tinha de classe de prestígio e algumas classes básicas o Pathfinder encheu de classe básica e arquétipos e arquétipos arquétipo no Pathfinder é basicamente a classe básica só que muda as habilidades dela de acordo com um certo tema então tipo você tem um ranger especialista em bestas não bestas é feras então você vai ter um mago que funciona de uma maneira diferente você vai ter uma outra maneira de você ver as escolas de magia então e também um foco dentro da classe por exemplo um druida mais voltado pra cura um paladino mais voltado pra pra defesa causar dano ou defesa um ladino focado em roubar magia do dos macros cria da gente que ataque essas coisas e aí eles foram adicionando umas classes básicas né alquimista cavale inquisidor oráculo summoner witch aí depois eles enfiaram umas classes híbridas no meio o que eles misturavam já estamos em trinta e oito é nós temos trinta e oito classes básicas então vale a pena cada uma delas então e a treinta e uma oitava é o shifter que eu já conto porque eu já li o livro spoilers então tem os traits também que são tipo uns mini talentos que eles dão umas habilidadezinhas pequenas que você e tipo era uma é tipo um background mas bem fraquinho dá pra fazer umas coisas interessantes e tipo vai se adicionando cada vez mais coisa tem e quantas raças nós temos mais do que a gente conseguiu contar provavelmente cada livro que sai sai mais fit etc e talvez uma das coisas mais interessantes pro Pathfinder é que ele é escrito ele é produzido com a Open Game License então todas as regras de Pathfinder em inglês pelo menos estão disponíveis num site você não tem que pagar porcaria nenhuma em vários sites em vários sites e é e não é ilegal gente não é ilegal é o que disponibiliza mesmo sabe não é pirataria liberado mesmo o que é a licença da Paizo mesmo é o mundo dela os personagens dela então isso em específico então você aplicativo de celular com com todas as regras essas coisas então ou seja se você quiser ir jogar no seu mundo próprio você nem precisa comprar o livro básico então e eu não sei atualmente como estão os ah e detalhe Pathfinder é um livro só tá então o livro básico é um único livro acho que a gente perdeu o rebaixo de novo na verdade se você considerar o D&D 3,5 e a própria quinta edição são dois que é o livro básico e o livro dos monstros o bestiário sim o livro core ele mistura o gm e o players então são dois livros digamos assim que você precisa comprar no 3,5 eram três você tinha o livro do gm o livro do jogador e o livro do mundo eu acho que é igual na quinta edição e igual na quinta edição acho que tá mais ou menos igual isso nas audições do D&D é achei que a quinta edição tinha três também foi a verdade que você falou embora o Pathfinder tenha um livro do mestre ele não é por exemplo o livro onde ficam os itens mágicos como é na outras edições o livro do mestre é tipo ensinando você a mestrar não as ferramentas pra você mestrar basicamente é meio diferente a ideia sabe é e o Ultimate Campang e o Pathfinder pode ser considerado pode ser considerado livro de mestre também então aí eu acho que a gente deu uma pincelada nas diferenças básicas e Caio fecha o a enquete por favor beleza e vamos começar aqui então Estefan o que você prefere quais são as suas considerações finais minhas considerações finais é que desde que eu comecei a chegar Pathfinder eu preferi Pathfinder então tipo como eu sempre joguei o 3.5 não é sempre que muito acostumado o 3.5 o Pathfinder foi uma evolução genial pro sistema então corrigiu muita coisa que eu não gostava adicionou muita coisa que eu acho fantástica e principalmente o esquema de você ter acesso aos livros todo o conteúdo dos livros num site porque um problema que eu tinha muito na minha mesa era a coisa assim tipo o que você podia liberar quais livros você ia liberar porque nem todo mundo tinha os livros principalmente os mestres então tipo ah eu tenho essa habilidade não pera qual livro que é você tem que ficar procurando isso num livro num pdf ia ter que ser pirata porque só comprando no Pathfinder não tipo ah o que você tem você vai lá no site com ah tá vi isso tá legal então o Pathfinder e tipo a quantidade de coisas que o Pathfinder trouxe ao longo dos anos né eu no pouco que eu joguei da quinta edição eu sempre fico sentindo tipo nossa mas parece que eu não consigo fazer muita coisa sabe mesmo que o Pathfinder seja muita regra isso realmente de fato ele é mas ele permite você uma gama de opções muito absurda então isso é uma coisa que é difícil de encontrar em outros sistemas beleza ah Caio eu joguei muito pouco em quinta edição eu não acho de tema ruim tipo diferente da quinta edição que eu realmente não gostei eu gosto de quinta edição é uma edição legal até mas entre a quinta edição e Pathfinder Pathfinder com certeza pra mim nem sei porque eu perguntei as diferenças a diferença principal da filosofia deles é o seguinte no Pathfinder tem muita regra mas você pode usar o que você quiser de regra você não pode usar tudo daquelas regras de uma vez você não vai chegar aqui olha pessoal vamos aqui usar a regra de cover bonitinho todos os jogos não você começa com o básico vai introduzindo e com o tempo você acaba aprendendo tudo que você sente pra sua mesa na quinta edição não tem muitas poucas regras e se precisar de mais o mestre inventa na hora essa é a diferença de filosofia sabe então no Pathfinder tem as regras você pode usar ou não se você quiser ou não em quinta edição não tem se quiser mais o que você inventa na hora você tem que contar com a boa vontade e o bom senso do mestre naquele momento e cada mesa tem a sua preparação de ruas então essa diferença de filosofia faz o que o Pathfinder sabe ao invés de depender da boa vontade do mestre não tem um sistema lá você usa basicamente o mestre pode mandar se quiser pode mas aí ele tá saindo do sistema em quinta edição não tem um sistema pra você seguir você tem que sair dele pra fazer alguma coisa então por isso eu prefiro pra Finder principalmente Herbert o que que foi? boa noite você acha o que que você acha que eu gosto? cara eu acho que você prefere a D&D não eu prefiro a quarta edição não eu não quero saber o que você prefere eu quero saber suas considerações não é não eu não tava perguntando uma que cada um prefere também também agora falando sério eu gosto da complexidade do Pathfinder mas eu jogo o Pathfinder por causa das aventuras eu não joguei quarta edição suficiente pra enjoar então tipo assim eu gosto muito de combate tático e aí toda vez que eu joguei quarta edição eu me diverti muito eu vou dizer que quarta edição é excelente jogo de tabuleiro isso sempre foi a minha única defesa da quarta edição transformar assim quarta edição num jogo de videogame de computador alguma coisa assim ia ser o melhor jogo tático ever pois é então por isso eu gosto muito da quarta edição como jogo de tabuleiro assim agora Pathfinder é óbvio tem não só pelo aspecto das regras mas por todo as considerações de possibilidade de classe todo a a parte de quer dizer não só o livro básico realmente é bem chifrinho tanto é que a gente sempre fala que o livro básico do Pathfinder é só pra cumprir regra porque as novidades mesmo do sistema vieram no Advanced Play Guide e os outros livros que saíram depois olha uma vez eu fiz um levantamento de possibilidades diferentes com livros básicos na época tinha o Pathfinder a quarta edição e o Tormento RPG o Pathfinder dava de lavada nos dois muito grande não sei se colocando em quinta edição também dá acho que dá sim por causa dos feeds e tudo mais então mesmo ele tendo pouca opção ele tem muito mais que os outros concorrentes dele nesse mesmo nível sabe é ele abriu várias gamas mas mesmo assim ele ainda é pouco perto do que ele criou depois só no Advanced Play Guide introduziu os traits introduziu seis classes novas introduziu os arquétipos então tipo assim se cortar só o livro básico ainda tem muita mais coisa do Pathfinder que só veio depois do livro básico eu estou dizendo isso então é um sistema que dá muita possibilidade de você escolher e várias novas formas de fazer por exemplo é possível por exemplo fazer uma campanha só com as classes psíquicas tirando as básicas ou com muita gente faz cortar o Paladino e botar o Sentinela com classe prestígio porque tem muita gente que acha que o Paladino não devia ser classe principalmente eu que comecei no AD&D que o Paladino realmente era uma classe prestígio no AD&D e aí eu acho que o Pathfinder permite várias coisas assim então pra mim mesmo tendo uma complexidade enorme de regras o Pathfinder é um sistema assim que comporta quase todos os estilos de jogos assim pra mim beleza Peppa minhas considerações eu acho que é o seguinte dentre os dois sistemas que eu mais conheço que é o Pathfinder e a quinta edição eu acho que cada um deles tem uma vantagem Pathfinder você faz buraco Pathfinder você faz buraco eu acho que principalmente pra campanhas quando você já tem uma ideia fixa quando você conhece o sistema Pathfinder ele é muito bom porque você vai se perder menos você vai estar mais focado você já sabe onde ir a vantagem pra mim da quinta edição entre quinta edição e Pathfinder é que se você virar agora e falar vamos começar um jogo uma hora da manhã quinta edição você de certa forma consegue fazer isso mais ou menos decente sabe porque criar personagem acaba ficando muito fácil até porque dentro dos backgrounds ele te permite escolher as coisas para o seu RP se você for olhar as listas de backgrounds ele fala lá ah não se você está seguindo tal background e você é caótico faz sentido que você faça isso ou rola um D6 pra isso ser o seu vício pra isso ser o seu instinto pra isso ser a sua motivação sabe então eu acho que quinta edição ele tem muito essa vantagem pra você começar pra você fazer as coisas na hora ele é muito melhor mas pra uma campanha pra um negócio duradouro pra você criar uma história mesmo pro seu personagem Pack Finder eu acho muito melhor beleza bem eu prefiro décima terceira era aí eu corto podcast por quê? tipo eu prefiro jogar então tipo realmente 3, 3,5 ele só está aqui pra gente falar da transição pro Pack Finder e eu gostei inicialmente de como ficou a quinta edição principalmente depois do do lixo que eu achei que foi a quarta em termos de pra RP e etc então gosto bastante de Pack Finder e eu acho que o Path Finder ele é bem pesado nas regras a quinta edição ele acaba ficando mais leve nesse sentido então talvez na hora de você precisar se você não quer um sistema com muitas regras eu acho que a quinta edição seria melhor então pra você iniciar pessoas em RPG eu sempre prefiro um sistema com menos regras inicialmente então eu usaria a quinta edição em vez do Path Finder então eu acho o Path Finder ele é muito complicado pra alguns tipos de jogador então tipo tem jogador que vai olhar aquela lista daquela cacetada de coisa que você tem pra escolher e vai desanimar na hora então não que a quinta edição não tenha muita coisa ainda então e o décima terceira era que é o outro sistema que eu tava falando então eu achei ele interessante da maneira com que ele foi apresentado também mas isso seria uma discussão pra tipo seriam sistemas alternativos então eu não acho que entra muito nessa discussão aqui então e eu acho que a gente fecha por aqui né eu esqueci de perguntar a opinião de alguém tu décima terceira era tipo foi o que o cara falou aqui no chat a parte de combate dele é a quarta edição do D&D basicamente pegou lá deu uma recaustada e pegou de volta eu discordo por que você discorda porque eu joguei a quarta edição também junto com você e eu realmente gostei de como o combate da décima terceira era acabou funcionando então mas é basicamente poderes que você usa por dia funciona daquela mesma maneira igualzinho não é tão não é tão assim Caio principalmente os do fighter a quarta edição devolve a palavra tática a um outro nível sim sim mas é basicamente o mesmo esquema eles tiraram a parte de tática que não tem mapa na décima terceira era é uma coisa mais abstrata mas é basicamente poderes que você usa com usos de ar e coisas assim sabe a décima terceira era o que é legal nela é toda aquela coisa de criação de personagem que é basicamente eu acho que a décima terceira era tá muito mais próximo da quinta edição do que da quarta eu também acho eu discordo nisso aí eu acho que eles pegaram muita coisa legal de criação de personagem de criação de universo de narrativa compartilhada que isso é uma coisa que não tem nem D&D basicamente e pegaram o sistema de combate da quarta edição e deram uma enxugada nele é assim que eu vejo a décima terceira era é assim tia bem vamos concordar em discordar e se você quiser depois a gente faz um podcast sobre isso e provavelmente você vai editar eu discordando não não vou me duvido beleza Caio tem jogo esse final de semana? eu acho que vai ter um jogo domingo de Starfinder mas eu não garanto ainda mas chances boas de ter bem vamos fazer os agradecimentos aqui Caio você tem a lista de todo mundo que participou? não podcast eu não noto mas dá pra ver quem tá online aqui dá pra ver quem tá online aqui agradece agradece o Heitor o Dinho ao esse aqui que só enche o saco o Gustavo Malek o Heitor de Almeida o MN Bertozzi 1 o Necropepa que participou aqui hoje ao Vinicim SM e o Gustavo Malek que tem conhecido o Otáx que tem conhecido também o Heitor de Almeida até o Antrax já abandonou a gente e os de sempre Gustavo Malek Spopoqui faz tempo que eu não vejo Fox Shalelubot por aí vai bem gente boa noite tem um tal de Draco Bahamute aí também ah bom bem gente boa noite obrigado por participarem do nosso podcast e perguntas etc sigam nossa página às vezes a gente responde elas lá então e cara esse podcast foi longe muito tempo bem pessoal digam tchau valeu aí pessoal até mais tchau valeu aí gente falou gente boa noite tchau oh tchau